O que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro? Mas é a casa da acolhida de cada um de nós e é nessa casa que destina e que nasce todas as lutas em que a sociedade deve virar projeto de lei e deve virar ordenamento jurídico e ordenamento da sociedade, principalmente do Estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Alci Mário Júnior, sou presidente do Instituto Brasileiro de Gestão de Políticas Públicas, que, a convite da querida Rosangela Façanha, companheira de algumas lutas, estamos também vindo ser braço forte, junto com cada um e cada uma de vocês, nesse projeto de desenvolver e de chegar até o Conselho Nacional de Tecnólogos Esteticistas do Brasil. A convite também da Assembleia Legislativa, representada aqui agora, nesse momento, pela nossa amiga Sueli Gava, A casa abre essas portas, a casa abre para o diálogo e a casa demonstra compromisso com cada um dos profissionais presentes nesse encontro e também cada um dos profissionais, juntos com o sindicato e junto com o Movimento Nacional de Tecnólogos. Então, para que não fique só a minha fala, eu gostaria de trazer para essa mesa, como já está presente aqui, a doutora Jaqueline, do Departamento Jurídico do Sindicato das Tecnólogas. Gostaria de convidar a Rosangela Façanha, presidente do Sindicato das Esteticistas, Tecnólogos e Tecnólogas do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de convidar também o Rômulo Nascimento, representante do Movimento Nacional Pró-Tecnólogo. Gostaria de convidar também, com muita felicidade, essa minha amiga de muitas lutas e de muito trabalho, Sueli Gava, representando o gabinete do deputado Andrezinho Siciliano. E também convidar mais um apoiador e mais um parceiro de extrema importância para a categoria e também para os diálogos políticos no Estado do Rio de Janeiro, professor André Toríbio, da extensão da UERJ. Convidar a Rosangela para fazer a abertura do primeiro encontro estadual dos tecnólogos do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, companheiras, companheiros. É com muito prazer que eu agradeço ao deputado Andrezinho Siciliano, que foi um deputado corajoso, porque essa nossa pauta é uma pauta difícil e que nós estamos sofrendo, sofrendo porque outras profissões querem invadir a nossa. Nós estamos perdendo emprego, perdendo oportunidade na docência, perdendo oportunidade nas clínicas de estética, porque, por falta dessa interação, dessa movimentação, dessa mobilização política, por o esteticista não estar acostumado a brigar, a lutar. Ele entende que luta é dentro da clínica dele, dentro do consultório dele. Luta não é, luta é na casa do povo, na casa das leis, luta é nas ruas. Então, nós precisamos abrir a cabeça para que nossos direitos sejam respeitados. É com muito orgulho que, quando eu convidei para esse trabalho, eu e Rômulo temos chorado muitas dores, ele da gestão de petróleo e gás, a falta de oportunidade que o tecnólogo tem de trabalhar na Petrobras, de trabalhar no que ele estudou, no que ele se graduou, especializou, ele tem tudo. Falta mesmo a UERJ abrir essa oportunidade para a gente ter pós-graduação mais do mestrado, do doutorado. Então, quando nós resolvemos unir os tecnólogos, nós achamos assim, ah, o tecnólogo vai aderir, o tecnólogo está tão revoltado, ele não acredita mais em nada. Ele acha que tudo é mentira, que nada vai dar certo, que é mais um ato político. Muita gente diz, ah, é ato político, mas o Andrés Inciliano acabou de se eleger deputado. Que ato político? Ele está botando o mandato dele em função do povo, do povo trabalhador da estética. Então, eu gostaria de fazer minha apresentação. Você me ajuda, Romulo? Eu fiz curtinha, que é para a gente também ser bem objetiva, eu sou muito pragmática. Eu acho que a objetividade é importante. Pode passar, Romulo? Bem-vindos ao nosso debate. Pode passar. Quero colocar que o nosso sindicato, como alguns professores estão dizendo que não existe, ele existe desde 2007. Foi constituído em Niterói, num ato onde teve 120 esteticistas, onde teve um deputado estadual da época, deputado Edmilson Valentim, e 120 colegas, quando nós fundamos o Sindeterge. Na realidade, ele foi o segundo ou o terceiro sindicato laboral do Brasil. Nós temos Mato Grosso do Sul, Ceará. O Ceará foi o primeiro laboral a ter carta sindical. O Ministério do Trabalho não concede para a gente as nossas cartas sindicais. É uma luta. Os três patronais do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo têm carta sindical. E os seis laborais não têm. Então, essa luta é contra o trabalhador. Aí o Lula voltou, então, a gente tem que cobrar. Então, nossos pleitos. O que nós viemos na LERJ pedir? Atualização do piso salarial do esteticista na lei do piso salarial do Estado do Rio de Janeiro. Tirar o esteticista da referência de cabeleireiro. Nós não somos cabeleireiros, nós somos profissionais da área de saúde. E nós queremos estar enquadrados lá onde estão os enfermeiros, os biólogos. É lá o nosso lugar, no quadro 9, e colocar o técnico em estética, que merece todo o respeito, lá onde estão os técnicos de enfermagem, para ter o piso salarial do Estado. Até porque, até que nossa carta sindical seja expedida, a gente não tem como fazer acordo coletivo. A gente precisa da lei estar atualizada para que as empresas contratem um esteticista. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é a alteração da lei estadual 35, 7 meses de 2001. Lei das clínicas de estética. Inserir a lei federal da estética cosmética. Inserir a diferença de procedimentos invasivos, de procedimentos estéticos injetáveis. Porque existe uma diferença. Não é ato médico, o procedimento estético injetável. É toxina butolínica, ácido hialurônico, mesclas, enzimas. Isso são procedimentos injetáveis. Os Estados Unidos, através da sua agência, FDA, autorizou a toxina butolínica desde 2002 na área de cosméticos. E o Brasil, o Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, insiste em dizer que é medicamento. Fecha os olhos, professor. Para essa ampla venda, comercialização de tratamento de beleza. Hoje, o botox é o que todo mundo acha que faz um milagre. Dura só seis meses. Ele não faz milagre. Ele paralisa a musculatura só por seis meses. Mas é o que todas as mulheres e homens querem fazer. E como nós somos graduados na área de estética e cosmetologia, a Anvisa entende que é medicamento. Se é medicamento, que tem SID, tem o código para espasmo, para paralisia facial, nós entendemos. E para estrabismo, para tratar saúde, tire da estética. Se nós não podemos usar, ninguém vai poder. Entendeu? Porque se eu sou graduada em estética e cosmética, existe uma lei federal que diz que eu sou o profissional e o meu companheiro técnico é o profissional que pode exercer a estética e cosmética no Brasil. Por que outras pessoas estão exercendo a minha profissão, a minha atividade? Por quê? Porque os meus colegas não gritam, os meus colegas não pedem, os meus colegas têm medo. E nós temos um lobby muito forte contra a gente, que é o mercado, a indústria cosmética. Ele hoje quer vender para todo mundo, biomédico, fisioterapeuta. E eles fazem essa propaganda e fazem com que o esteticista se sinta pequeno e queira ir lá fazer faculdade de biomedicina, que não é estética. E, com isso, o empresário está contratando o biomédico para ocupar o nosso lugar. E qual é a justificativa? Vocês não têm um conselho de classe. Vocês não têm um conselho. E nós não temos culpa, porque o Conselho Federal de Estética e Cosmética e os conselhos regionais são autarquias. E são autarquias autorizadas pelo presidente da República, que, graças a Deus, é o nosso presidente. O presidente da República envia o projeto de lei do Conselho, da autarquia, para o Congresso Nacional, que é aprovado, e vira a lei do Conselho. Então, aproveitando esse ensejo de não ter conselho, vamos invadir, vamos passar por cima da lei federal. E o pior é que dizem para a gente, vocês aqui não podem fazer. Você aqui não pode fazer. Revoltados, os esteticistas não querem mais isso. Eles querem, nós queremos os nossos direitos. Então, onde recorrer? Na casa do povo, na casa das leis. E nós já batemos em diversas portas. Eu, quando fui presidente da federação, na minha gestão, eu consegui mudar o CBO. Eu consegui, não. A instituição que eu representava, a FEBRAP. Alteramos a classificação brasileira de ocupações, o CBO, Ministério do Trabalho. Conseguimos fazer uma audiência pública, em 2009, na Câmara Federal. Conseguimos mudar. Conseguimos mudar o catálogo nacional de cursos, porque eles não queriam o MEC incluir o esteticista, porque tinha lobby de outros conselhos, de outras categorias, dizendo que o esteticista só podia ser técnico. E, depois que essa luta se deu, conseguimos o curso superior, o curso técnico e tudo, a ousadia veio, dizendo que agora o docente sou eu. Eu, biomédico. Eu, fisioterapeuta. Eu, enfermeiro. Espera aí. Na minha lei, no artigo 6º, diz que só pode esteticista graduado exercer a docência, a supervisão, a coordenação de disciplinas, desde que tenha a base educacional. Faça uma pós-graduação, faça uma licenciatura de curta duração. Ok. Nós saímos fazendo pós-graduação. E, mesmo assim, as universidades não nos dão o nosso emprego, doutora Jaqueline. Aí diz assim, não, o estudo de vocês é pouco. Por quê? Colocaram a gente na área tecnológica com 2.500 horas de estudo. 2.000 horas mínima. Até 3.000 horas. Mas, quando eu estava lá, em 2003, 2004, 2005, discutindo com o MEC, no governo do meu presidente, do meu partido, quando eu estava lá discutindo, foi dito, Rosângela, a área tecnológica é a inovação. Ser tecnólogo é a inovação. Sua profissão muda. E eu insisti, não, vamos ser... Pode não bacharelado. Não, muda. Depois, vocês podem fazer mestrado, podem fazer doutorado, podem fazer pós-lato-senso. Está bom. Convenceram a gente. E nós aceitamos. Porque, também, se não aceitassem, a Alcimara, a gente não teria graduação. Vamos lá. Aceitamos. E, depois, agora vocês não podem, vocês não têm lei regulamentadora. Vão para o Congresso Nacional lutar pela lei. Vamos lá. E chama deputado e tal. Até que a gente conseguiu a comissão de legislação participativa da Câmara Federal. A comissão conseguiu tramitar nosso projeto o tempo todo. Quando chegou no ponto do plenário, a deputada entrou, uma deputada entrou, e modificou o nosso projeto. Trocou o projeto 959 pelo texto dela, pelo projeto dela. Nós fizemos o quê? Se ela tem força para aprovar esse projeto, o que nós vamos fazer? Nós vamos recuar e deixar ela avançar. Essa deputada era muito ligada ao Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara, muito ligada ao que estava no poder, Michel Temer. Então, quando você não pode andar, você dá três passos para trás e deixa quem pode andar. Foi o que nós fizemos. Se a deputada vai conseguir, deixa que ela ande. O projeto passou, foi para o Senado Federal, foi para a senadora Ana Amélia, mudou o projeto, que a deputada tinha feito na Câmara, fez algumas alterações no projeto e ele passou. Foi para a Câmara, queriam mudar o título do projeto para botar esteta, e, na Câmara, voltou esteticista e cosmetólogo de nível superior. Então, portanto, a nossa lei, ela merece respeito. Ela existe e ela tem que ser respeitada. não pode um conselho editar uma resolução que a lei dele não autoriza ele, aquele conselho, exercer a estética e cosmética e ele autorizar, através de resolução, esse poder. E esse poder que ele está usando, ele está tirando o nosso emprego. Ele está tirando o nosso emprego nas universidades como docente, o nosso emprego como trabalhador. está desvalorizando. E aí, um conselho fez, o outro copiou, o outro copiou a chegar ao ponto do conselho de biologia querer fazer estética. Então, nós estamos, assim, indignados. Com tudo isso, nós estamos... Qual o nosso pleito? A gente não pode ficar. A gente tem que recorrer a quem? Ao Ministério Público do Trabalho? Nós temos que recorrer ao Ministério do Trabalho? Porque a categoria está revoltada. Com o passar, o que nós queremos? Ô, Sueli, propor uma audiência pública na Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social da LERJ, para ter o ajustamento de conduta dos conselhos profissionais que estimulam a invasão nas atividades estéticas dos esteticistas, descumprindo a Lei Federal 13.643, de 2018, e a Lei Estadual 3576, de 2001. Concordam, companheiros? São esses os nossos pleitos. Pode passar, Romulo? Nós sabemos que essa casa aqui é uma casa de leis, mas de leis do Estado. Nós sabemos que não tem o poder de legislar em questões federais. mas nós sabemos que o nosso deputado Andrézinho Siciliano, filho do André Siciliano, que é secretário de políticas do governo Lula, está no ministério do ministro Padilha, pode, pode sim, levar o nosso pleito até o Lula. Pode. E nós merecemos e pedimos, imploramos, clamamos, solicitamos ao deputado estadual Andrézinho Siciliano a apresentação para o presidente Lula do projeto de lei que autoriza a criação do Conselho Federal de Estética e Cosmética e dos Conselhos Regionais. Sabemos que é uma autarquia civil pública federal, é de responsabilidade do Poder Executivo Federal e Congresso Nacional, mas pelo prestígio do deputado Andrézinho confiamos nele essa missão. Nós não estamos aqui para levantar a bandeira de que nós estamos saindo na frente, nós somos heróis. Não. Eu acho que cada segmento que procura a sua porta para entrar e pedir. A minha porta que eu tive abertura de pedir foi o Andrézinho. O Andrézinho me ouviu, se reuniu, sentou, ouviu e falou, Rosângela, é isso, 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 isso. É isso? Isso. Esse pedido aqui é um pedido que não está dentro do mandato dele, mas que ele pode ajudar. Pode passar? Eu acho que... A diferença das leis, que eu achei importante colocar. Profissões. A profissão da beleza, ela está na Lei 12.592, de 2012. Ali estão vários profissionais, manicure, pedicure, depilador, maquiador, e eles colocaram o esteticista ali, na insistência de botar a gente na área da beleza. Só que nós continuamos o nosso trabalho, que a gente não queria a área de beleza, nós somos a área de saúde. e a gente colocou aqui a podologia só para dar um exemplo, que é uma profissão linda da área de saúde, que merece ter a sua lei federal e que hoje não tem. E as pessoas acham que tudo isso aqui é uma coisa só. Beleza, podologia, estética, não é. E a gente coloca aqui a lei da estética. Provocativamente, nós colocamos aqui um getave para questionar por que nós não podemos fazer, se são procedimentos que nós temos a graduação, estudamos anatomia, fisiologia, histologia, estamos preparadas, somos pós-graduadas, por que não? Por que eles dizem que eles podem e o esteticista não pode? Então, essa é uma questão que nós debatemos com o deputado e que a gente quer que mude na lei do Estado. não para privilegiar só o esteticista do Estado, mas para abrir para que todos os outros estados façam a mesma coisa. Pode passar, Romulo? Conselhos profissionais da saúde que hoje estão atuando com resoluções biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, biologia e odontologia. Resoluções que autorizam exercício profissional na área de estética extrapolando o campo de atuação, todas essas resoluções foram suspensas pela Justiça Federal por ações em face desses conselhos profissionais através do CFM, do Conselho Federal de Medicina, através da Sociedade Brasileira de Dermatologia, através dos Conselhos Regionais de Medicina, inclusive o CREMERG no Rio de Janeiro. Algumas estão com recursos, mas praticamente elas já estão perdendo em segundo, já perderam em várias instâncias, que a doutora Jaqueline depois pode exemplificar. Pode passar? Invasivo estético. Nós queremos colocar aqui bem claro, Sueli, que invasivo estético que está na lei do médico é cirurgia plástica. a gente entende que é cirurgia plástica, porque a presidente Dilma vetou o que era injetável. Mensagem do veto 287, 2013. A presidente vetou injetáveis que tinham a ver com vacina, não poderia ser privativo do médico, senão só o médico poderia fazer certos procedimentos, inclusive a vacina. Pode passar? Aqui, professor, agora é para o senhor. O catálogo do MEC, os cursos superiores e técnicos de estética e cosmética. Nós temos esse catálogo que é a edição de 2022. Ele foi para consulta pública, ele foi totalmente finalizado e o ministro não publica. Não publica. E aí o catálogo tem uma companheira de São Paulo, do Sindicato de São Paulo, que foi lá, fez parte da equipe e ela conseguiu colocar intradermoterapia, que são os injetáveis, no nosso catálogo. O INEP, que faz a prova do INAD, colocou farmacologia estética como disciplina, intradermoterapia, injetáveis. E o Conselho de Biomedicina do Paraná foi até o INEP, pedindo para tirar. Por quê? Não sei qual a intenção dele. Então, aqui tem a diferença 1.200 horas do técnico, do catálogo do técnico, já está publicado, já está tudo certinho, e da graduação. Pode passar? sim, sim. O que aconteceu é que o Espírito Santo, eu não sei por quê, eles entendem, e já teve muita discussão comigo e com a Herondina, Herondina é uma companheira muito... Eu acho que ela não entende, ela não entende o que é injetável, ela não conseguiu entender que invasiva uma coisa, injetável é outra. E ela foi, ela é uma companheira muito forte do Espírito Santo, ela tem uma atuação muito grande no PT, ela já sentou com o ministro para conversar, e tem coisas que atrapalham a gente. Por quê? A gente vai com o discurso, aí chega uma outra companheira com outro discurso. Uma entidade vai pedir uma coisa, a outra companheira diz, não, nós não estamos preparados para fazer isso. Sim, eu até gostaria de te apresentar, esse aqui é o advogado da Nesco, eu até gostaria que o senhor viesse aqui e sentasse aqui. É da Associação Nacional de Estética e Cosmetologia, e é importante, porque, e o senhor também é do Sindicato Patronal, do Sindestetic. Pode sentar aqui. Então, a minha parte é essa, acho que terminou, só tenho os dados, a minha parte é essa, e eu acho que isso aqui que eu falei, todas vocês já sabem, eu acho importante para o professor André, para a Sueli, para a doutora Jaqueline, o doutor Danesco não precisa, Frederico, o doutor Frederico não precisa, porque ele conhece a causa, e a partir de agora, doutor Frederico, a gente quer que a LERJ mude a lei do Estado. E, na lei do Estado, coloque a lei do 13.643, e coloque a diferença de injetável para invasivo. Na lei. Colocando essa diferença, não tem mais como ter confusão. Ah, isso é invasivo, porque os juízes estão dando ganho de causa para o CFM, dizendo que é invasivo sim, injetável é invasivo. Não, eles sabem, né? Na verdade, eles criam uma nomenclatura legal que não existe, que é o procedimento minimamente invasivo. E a gente sabe que a lei do ato médico ou o procedimento ou é invasivo, que é aquele previsto no artigo 4, parágrafo 4, inciso 3, ou é não invasivo. Não existe essa nomenclatura jurídica de procedimento minimamente invasivo. Então, o trabalho tem que ser feito no sentido de levar ao judiciário esse conhecimento, porque, na maioria dos casos, promotores de justiça se valem de normativas que nem se... Eu não digo nem que são infralegais, porque o Conselho Federal de Medicina, os Conselhos Regionais de Medicina, legislam por meio de pareceres. inclusive a gente teve acesso ao parecer 16 de 2011, não, parecer do Conselho Federal de Medicina, que diz, pasmem, que drenagem linfática é procedimento invasivo. E o promotor de justiça que não tem esse conhecimento técnico, porque é uma situação recente, eles acabam aceitando esse argumento para proibir os esteticistas de realizar procedimentos injetáveis. Não existe minimamente invasivo. Os esteticistas se divulgam no Instagram com o erro minimamente invasivo é invasivo. Invasivo é cirurgia plástica. Então, tem que entrar na lei essa diferença. E o último ponto, doutor André, é que a gente quer que a UERJ olhe para a gente. e que abre essa porta dessa universidade pública do Estado do Rio de Janeiro para que a gente possa ter o estricto senso à pós-graduação. Porque não é justo a gente ficar fazendo pós-graduação de educação, mestrado em educação, mestrado... Prática de docência. Prática de docência. Ou qualquer ciência da saúde. e não ter o mestrado em estética e cosmética. Nós somos o terceiro país mais consumidor de cosméticos. No mundo. No mundo. Nós estamos atrás dos Estados Unidos e da China. Então, o Brasil não pode pegar uma mão de obra que está regulamentada, que está preparada educacionalmente. Não pode pegar essa mão de obra e fingir que ela não existe. Então, estão usurpando os nossos direitos, doutora. É a usurpação de competência. Estão... Não, nós temos uma lei. Então, como no caso aqui, o doutor Frederico, ele representa uma associação nacional. Nós somos um sindicato laboral do Estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos... Eu já pude, porque eu já fui presidente da federação, eu já trabalhei, já fiz minha parte lá. Desde quando a gente fundou 2003. Só que agora não é minha função ir à Brasília. não é minha função ultrapassar o que a presidente do Espírito Santo fez errado. Ela deveria ter feito como nós estamos fazendo aqui. Cuidar do Estado, conversar com a Assembleia Legislativa do Estado. Ela pode até usar os conhecimentos dela, as articulações, mas ela disse que ela teria mais chance de conseguir o conselho. E quem conseguiu o conselho para a gente? É vitorioso. Tem um detalhe também importante nessa situação da suspensão da portaria 295 do INEP, que o fundamento que tanto a Noêmia como a Herondina utilizaram foi a nota técnica 15 de 2023 da Anvisa que estava suspensa e que foi republicada agora no início de fevereiro de 2024, que é a nota técnica 2 de 2024. E uma das situações que a gente foi resolver em Brasília na semana passada foi justamente buscar uma reunião novamente com a direção da Anvisa para suspender de vez essa nota técnica que engessa completamente o trabalho do esteticista, pois ela confunde o pessoal do embelezamento da CBO 5161 com o pessoal da CBO 322130 que é de estética. A gente sabe que o pessoal de embelezamento para poder atuar não desmerecendo mas o grau de conhecimento básico para você atuar com embelezamento é ensino fundamental e incompleto. Já o do esteticista o grau mínimo é o técnico. o curso técnico com a concentração estética. Então a Anvisa confundiu absolutamente as profissões e invadindo mais uma vez uma competência que não é dela ela cria figuras de proibir o esteticista por exemplo de realizar procedimentos injetáveis quando na verdade isso é uma função do conselho e a própria nota técnica 2 de 2024 traz dentro de seus argumentos o parecer 97 de 2007 da procuradoria da Anvisa que diz que a Anvisa não detém competência para legislar assuntos profissionais a competência da Anvisa é estritamente sanitária então exatamente ela não tem como dizer o esteticista você não pode fazer isso ou você pode fazer isso ela não detém competência nenhuma para isso isso é uma função uma prerrogativa exclusiva e indelegável do conselho profissional e como o conselho não foi criado a gente fica nesse limbo jurídico nessa nebulosa jurídica sofrendo fiscalizações abusivas por parte de conselhos profissionais que não nos representam outros conselhos que criam resoluções aí sim criam resoluções criam resoluções que criam resoluções que acrescentam competências a essas outras áreas como biomedicina enfermagem farmácia terapia biologia odontologia a gente está até agora sabendo até que veterinária está querendo fazer estética ele estava operando aí é diferente é importante colocar que eu acho que o professor André está recido é importante colocar que hoje as pessoas estão exercendo sem formação nenhuma em Nova Iguaçu teve um eletricista fazendo cirurgia plástica pois é por falta do conselho é quanto tentar recuperar esse debate na mesa é de extrema é de extrema importância só que eu preciso trazer uma observação da experiência do Instituto Brasileiro de Gestão de Políticas Públicas o juiz não tem que saber de estética a Anvisa não tem que saber de estética muitas vezes o nosso erro é um erro de estratégia aqui é uma casa em que você vai discutir isso o que está sendo feito aqui eu quero agradecer a TV Alerj por estar presente agradecer a comunicação dessa casa o que está sendo aqui vira uma ata oficial essa casa legisla a casa federal o senado e os deputados federais legislam e é ali que nós temos que focar uma das questões da justiça a justiça tem uma máxima em que ela não socorre os que dormem então se você precisa da justiça se você não for até ela ela não vai te socorrer e uma outra questão também uma experiência dessa nossa experiência nacional porque o Instituto tem ação nacional muitas vezes nós estamos demonizando a política a gente há anos e anos e anos não quer discutir política, futebol e religião e isso é um grande erro porque nós somos cidadãos políticos a criança quando nasce e chora com fome ela está naturalmente reivindicando o direito dela de se alimentar e reivindicando a quem de direito tem que alimentá-la responsável pai mãe ou aquele que está criando então muitas vezes a gente está mirando o nosso foco em outras questões a Anvisa não vai te responder porque ela não tem que te responder ela tem a prerrogativa dela de fazer a análise a justiça não vai te socorrer se você não buscar por processo legal mas ela não vai transformar o tecnólogo e não vai dizer assim o tecnólogo tem que fazer isso ou não tem que fazer isso a não ser que a gente ou busque por processo legal ou a gente altere o processo legislativo esse é o caminho e é por isso que a gente tem nessa mesa a gente coloca a Assembleia Legislativa nessa mesa a gente coloca a Universidade do Estado do Rio de Janeiro nessa mesa a gente coloca o sindicato a gente coloca o movimento e aqui que bacana que chegou os dois sindicatos o patronal e o laboral então essa é a voz sinérgica para que a gente consiga então essa alteração e aí nesse sentido eu queria convidar a Sueli como representante do deputado Andrezinho Siciliano aqui para dar a sua contribuição na espera que o deputado também está chegando a gente tem outros assessores do deputado aqui presente muito obrigado também queria anunciar a presença da CONEM aqui através do senhor Alciberto Abílio obrigado viu também braço nessa luta além do convite feito à Central Única dos Trabalhadores que deve não sei se ainda chega mas também está de mãos dadas nessa luta então Sueli depois dessa fala da Alcimara não tem mais o que falar né gente estão na casa do povo aqui eu falo que é a casa comum eu me lembro muito do nosso presidente Lula que ele dizia que você possa ser as minhas pernas quando eu não puder andar puder andar e a minha fala quando eu não puder falar como o nosso deputado Andrezinho Siliano está em uma agenda ele vai chegar eu fico feliz de saber quantas lutadoras quantas guerreiras e quantos guerreiros estamos aqui na busca de lei de projeto de lei que vai realmente dar dignidade para o cidadão é como o Alcimara disse se a gente não for atrás a gente não vai conseguir eu estou sempre na ponta estou sempre na baixada estou sempre lá ouvindo as pessoas faço parte do fórum Grita Baixada onde a gente grita por dignidade para todos então é isso a gente está nessa casa para atender a necessidade dos dos cidadãos dos profissionais cada um na sua área cada um no seu quadrado para que a gente possa valer fazer valer o nosso salário digno no final do mês todo mundo quer ter seu dinheiro todo mundo quer ter dignidade e dignidade é isso é através de leis e vocês estão nessa casa sejam muito bem-vindos meu nome é Sueli Gava sou assessora do André Ciciliano já fui assessora do André Ciciliano pai hoje do Andrezinho então quando quiser tomar um café o gabinete é 301 no 13º a rua da ajuda número 5 e no 13º andar vocês vão ser sempre muito bem-vindos e eu agradeço a oportunidade de estar aqui sendo essa voz junto com vocês pode contar com a gente não é Fernando não é Rafael gostaria de convidar então nesse momento o movimento nacional pró-tecnólogo Rômulo Nascimento obrigado senhor sim boa tarde gente primeiro lugar agradecer eminente banca muito bonito aqui presente eu acho que a pessoa do direito aqui é muito importante devido as falas fortes que nós estamos colocando aqui para todos vocês e para a nossa comunidade fluminense eu sou Nascimento pode me chamar só para o Nascimento já estou satisfeito tá bom bem simples eu estou na luta desde 2020 desde a pandemia mas antes disso a gente se reunia em vários grupos na internet durante anos aliás me formei em 2008 e de 2008 para cá eu tinha a sensação de que a gente ia aprovar um projeto de lei a nível nacional que é o do Reginaldo Lopes que também é do PT e esse projeto está parado há 15 anos por causa de dois recursos 193 e 194 do antigo presidente da república né e de outro deputado do Sandro Alex ficou parado não existe norma na casa que tem essa previsão de parar o projeto o projeto está parado porque a mesa diretora simplesmente não coloca o projeto para andar né então assim quantos anos que a gente está falando de tecnólogo né bem eu estou falando há pouco tempo porque tem gente que luta há 50 anos tecnólogo não é uma classe nova ela já está há mais de 50 anos em 2020 ela tinha 50 tá eu vou mostrar um pouquinho aqui nos slides para a gente poder debater quantas categorias hoje no catálogo nacional que a Rosângela acabou de mostrar uma parte que ela lutou por vocês eu estava conversando com ela naquela ocasião a gente sabia que tinha gente na presidência do catálogo nacional que era que é ligada ao conféia creia tá e que não estava atendendo demanda nenhuma de nenhum tecnólogo eles colocaram os tecnólogos deles que são pessoas que se alimentam do conselho de classe tem cargo eu fiz várias denúncias na internet mandei para deputados mandei para senadores falando sobre isso porque tem conflito de interesse né gente olha só você é funcionário do conselho como é que você vai brigar pela tua categoria se você está subalterno a uma categoria que já é regulamentada né então você não vai brigar então tem gente que coloca a farda de tecnólogo mas não é e não vai lutar por vocês a Rosângela vai Rosângela eu conheço ela desde 2020 o histórico dela diz de longa data que ela já luta há muito tempo e ela consegue junto com vocês porque a mobilização não é eu Alcimar não é Rosângela não é a eminente banca é as pessoas é vocês que estão sentados aqui é aqueles que vão nos assistir na TV Alerje né é os deputados daqui desta casa fluminense que vão estar observando as nossas falas e que vão poder associar o que que acontece com a classe e com as categorias pode passar meu amigo aquela confusão sobre tecnólogo que ninguém entende tá o engenheiro me ajudou o engenheiro Manuel Mota foi presidente do Confea Creia lá do Ceará eu converso com muita gente no Brasil todo ele participou Rosângela daquele nosso evento tá e a gente chegou nessa nessa ideia de que o tecnólogo é um sniper né ele não estuda pouco isso é ilusão não se pode dizer que os tecnólogos estudam pouco baseado em horas você tem que olhar para a grade nós temos acadêmicos aqui que sabem muito bem compuseram né cursos e eu também sou acadêmico né já tive dando aula no instituto já montei curso você tem que trabalhar o teu curso no conteúdo programático entendeu então dentro de uma grande área a gente é vasto né quem é da gestão vai estudar muita gestão como tecnólogo por isso a gente tem essa visão aqui entendeu na visão do movimento um tecnólogo de gestão não faz pós-igestão mas também é a visão do MEC não é a visão só do movimento né não faz sentido você faz 300 horas de gestão numa pós e estuda 800 na graduação né então não faz sentido isso não tem lógica quando eu estava estudando em 2008 os meus professores falaram não faça em gestão faça outra coisa não faça petróleo porque você já é formado em petróleo né então a gente tem que buscar outras áreas para complementar né hoje eu tenho pós em química né que tem tudo a ver né já fiz pesquisa na UFRJ trabalhei com nanocompósito pozinho mágico tal que ninguém vê enxerga que resolve o que vai resolver muita coisa né na ciência vai resolver na saúde vai resolver na área de vocês mas enfim a gente tem poucas oportunidades tá então a graduação é densa é plena a gente escuta muitas falas sobre graduação não plena não existe mas os conselhos tem lobby eles vão lá no edital público de um concurso público por exemplo na Petrobras e colocam lá que é uma graduação não densa ou pouco densa ou que é não é plena não existe o MEC disse que não é aqui as referências tá depois eu vou colocar à disposição de todos vocês na internet no nosso site é prática do movimento fazer isso tudo código aberto então nós temos um profissional especialista também quem diz isso é o MEC nós somos especialistas já na graduação por que foi pensado nisso isso é lá da Europa uma ideia da Europa trazida pra cá então as comissões que formaram a EPT que é Educação Profissional e Tecnológica que abarca tecnólogo abarca graduado abarca licenciatura eles pensaram nessa formação pra ajudar o país a progredir não é isso é isso que se espera ó trabalho renda né a gente avançar nas tecnologias né então a gente precisa do Sniper pra fazer isso que vai se formar mais rápido porque o curso é focado no mercado e na especialização você é especialista entendeu e de fato é quem estudou tecnólogo sabe que tem linguagens que a gente usa que as vezes o graduado não usa que o outro graduado da licenciatura normal pode passar por favor não nós nos reunimos num grande GT que foi pensado pra trazer pro debate os conselhos de classe né os melhores os maiores enfim o CREA confeia administração o CREA não quis que ia bater de frente um com o outro mas a gestão foi a gente mobilizou um monte de aliás gestão na administração né o gestor o gestor mesmo é o que faz pós-graduação e o graduado tecnólogo que é gestor mas não tem lei ainda né precisamos conversar sobre uma lei e muito legal a gente falar sobre lei aqui na Casa das Leis lei federal ou lei ordinária é ela que manda né a gente está vendo a resolução de conselho ela é uma particularidade dentro do conselho pra aquele profissional em que a lei ordinária criou foi que criou as atribuições dele o tecnólogo de petróleo e gás tem que estar no CREA não não tem previsão legal então não cabe ao CREA fazer esse esse tipo de celeuma que ele já faz há 30 anos né de trase sim pra isso o sindicato é muito importante por quê? porque quem defende o trabalhador é o sindicato então tem que se entrar na esfera civil com a ação pra poder reverter isso a gente já tentou algumas esferas também o MNT também já tentou federal mas a prerrogativa é do sindicato o MNT como movimento também está de mãos atadas pra muita coisa então o sindicato tem muita força só perdeu força por quê? olha só gente a gente está falando de 20 milhões de reais na mão dos conselhos federais tem pasta do ministério do nosso presidente que não tem esse dinheiro quem disse isso? TCU eu passei até pra Rosângela isso então 20 milhões de reais compra tudo tudo que vocês imaginarem entendeu? é cafezinho é jantar é almoço é reunião é isso gente que fala muito bem gente muito articulada os conselhos estão em Brasília nós não eles já estão lá entendeu? então a gente precisa se organizar e fortalecer o sindicato todos eles pra que eles consigam as suas cartas pra que eles consigam atuar com muita força e trabalhar eu sou muito a favor acho que o Lula já falou isso de regulamentar os sindicatos eu sou a favor pra gente poder dar força eu sou da área metalúrgica fui crescer na área metalúrgica não tem cortar o dinheiro você corta as pernas de qualquer coisa isso foi feito no governo Fernando Henrique eu sou um garoto de 50 anos então eu passei por tudo isso aí então olha só gente na pauta a gente intensificou o debate em defesa do projeto de lei 2245 de 2007 que regulamenta todos os tecnólogos mas tem coisas nesse projeto que a gente não gosta que a gente não queria que estivesse lá mas dá pra reverter no Senado se não for o caso se o deputado Reginaldo não se reeleger esse projeto vai entrar para arquivamento e vai morrer aí a gente tem que nadar tudo de novo mas enfim se a gente fortalecer o nosso estado esse movimento que vocês fizeram é super importante para a gente fortalecer as bases no estado para a gente começar a mobilizar os outros estados aí o MNT consegue ajudar entendeu mas aqui também nós vamos ajudar tá então a gente colocou algumas pautas essa aqui entrou Pajemen entrou como uma uma dádiva do conselho para os profissionais que estão registrados no conselho exato e a gente não pediu isso a gente mandou ofício papel e tudo não era isso que a gente queria a gente queria uma parceria a gente não queria escravidão entendeu então assim conselho nenhum deve mandar no tecnólogo se não for o caso se não estiver lá nós temos um conselho aprovado que tem aliás um tecnólogo uma classe uma categoria que está com lei estabelecida que é o documentalista que era o antigo despachante conhecem ele agora só pode exercer a profissão como tecnólogo documentalista quem estava antes foi incorporado e foi no governo passado eles tinham força sindicato forte organização dinheiro sem dinheiro não se faz nada tem que ter arrecadação nem que seja cinco reais para que a gente possa levar as pessoas para Brasília é lá que a coisa acontece estou falando a nível federal a nível estadual é aqui nessa casa maravilhosa com esse espaço muito bom e com pessoas que estão aqui para poder atender vamos lá para a próxima nós somos simbióticos eu gostei muito quando a Rosana me apresentou o projeto a lei de vocês que vocês andam de mão dada com os técnicos não é isso? eu sou técnico de mecânica gente eu precisava fazer isso tudo é? então eu esperava eu sou da área metalúrgica então eu trabalho um monte de máquina complicada CNC eletroelosão torno tudo que vocês imaginarem na página de usinagem eu trabalho inclusive impressora 3D mas eu não precisava aprender tanto para que? para que eu tenho que fazer uma graduação fazer uma pós publicar um artigo científico para que? se eu não ganho se eu não ganho benefício não ganho nada entendeu? a sociedade não reconhece o tecnólogo isso é fato a gente precisa mostrar para a casa das leis que tem coisa errada é um absurdo os profissionais com formação técnica buscam conhecimento e ascensão mas ao seguir depois da formação o superior percebe que existe uma reserva de mercado que inviabiliza o exercício da profissão que é ilegal veja o artigo 5º da constituição o seu artigo 13º se não tem lei dizendo restringindo aquele profissional o exercício é livre estou resumindo o artigo é um pouquinho maior mas o exercício é livre o advogado está aqui a doutora vai nos dar essa luz depois então se o exercício é livre por que o conselho está se metendo se ele não tem previsão legal como é que ele edita uma norma para mim é uma simples norma e a agem de má fé a gente tem que prestar atenção que a lei brasileira é muito forte nós temos uma lei até mostrei aqui para o Alcimar que tem um artigo acho que 2.209 não lembro depois eu vou passar para a doutora comentar sobre isso que se você pega uma parte de um texto outra parte de um texto para querer mostrar que ali existe uma lei você comete crime correto? e isso a gente tem que combater como é que combate? processo mostra quem fez o crime porque fez e vamos processar e começar a ganhar essas causas porque está previsto então a gente tem que provocar a justiça para que as coisas aconteçam tecnólogo registrado em conselho de outras profissões regulamentadas está ilegal a lei ordinária que criou e regulamentou essas profissões não inclui o tecnólogo não obstante a indução olha só indução para o bacharelado que é realidade eu estava em 2008 na faculdade o pessoal por que você não faz engenharia? você é da área você é inteligente por que você não faz isso? por que você não faz aquilo? quer dizer a indução ocorre já na graduação eu falei gente eu só preciso me graduar se eu me graduar eu consigo um posto dentro da empresa eu trabalhei em duas multinacionais trabalhei na AGE e trabalhei na Turbomeca empresas que trabalham com aviação a gente fazia reparo de turbinas lá então assim legal eu precisava disso para ter um cargo de supervisor mas é é muito difícil porque a gente sabe muito bem que as vagas para direção supervisão são poucas vamos passar para a próxima então a gente tem essa indução o tempo todo tirando a gente do nosso objetivo para ir para outras coisas quem ganha com isso? as faculdades quem ganha com isso? quem faz lobby? quem ganha com isso? quem perde com isso? nós a gente fica desanimado desmotivado então a gente tem que entender o seguinte atenção conflito de interesse com os conselhos de classe existentes eles são muito organizados eles tem um clubinho poderosos um clubinho é chamado conselhão que é uma associação que está as principais profissões regulamentadas eles definem o que é melhor para eles mas eles estão fazendo exercendo um poder que não é o deles qual é o poder dos conselhos de classe? poder de polícia eles não são sindicato não pode exercer o poder de sindicato eles estão fazendo lobby com um tecnólogo estão bancando a associação não pode eles vão ter que prestar conta do TCU o TCU está começando a apertar então assim não pode usar o dinheiro público que é dinheiro público não é dinheiro deles não pode usar para poder bancar pessoas para gritar por eles não dá e às vezes a gente vê tecnólogo querendo entrar dentro do conselho para ganhar um salário algum jetão alguma BNES em detrimento dos demais colegas isso acontece o próprio catálogo nacional que foi mostrado aqui ele para a maioria das profissões das 134 que estão lá ele foi horrível de horrível para péssimo ele incluiu inclusive na legislação aquela resolução de conselho você me mostrou eu lembro que você mostrou na época a Rosângela pediu para inserir a lei e os outros fizeram o que? colocaram resolução aí você é estudante está lá no CREA Júnior Administração Júnior que eles vão nas faculdades e eles falam aqui o catálogo está dizendo que vocês têm que se registrar no conselho está lá e o que é mais o MT recebe é pedido de socorro de tecnólogo para poder sair do conselho porque eles cobram anuidades caras e na hora de sair não quer deixar o cara sair que é mais absurdo temos e-mail comprovando sobre isso e aí para eles saírem tem que pagar uma dívida que não existe não é deles amedronta as pessoas ameaça ao colocar enfim os órgãos competentes para poder resolver vamos passar a gente trabalha muito com o Meme para poder mobilizar na internet a garotada o pessoal que gosta muito dessas coisas o que a gente preza a isonomia o MNT o movimento nacional entende entende que quem é competente pode fazer o trabalho quem definiu isso o próprio diploma dele e a aprovação do curso no MEC está lá definido lá é definido lá aprovou pelo MEC então você o conselho de classe reconhece a competência daquele profissional baseado no currículo é o que tem que ser pode ter mais de um na nossa visão mais de um profissional fazendo a mesma coisa se não for privativo em lei pode se não for privativo pode e se o profissional tiver competência o eletricista não vai fazer o que vocês fazem não pode ele não tem competência não pode fazer isso eu sou técnico em mecânico eu não posso atuar na elétrica é outra área não tem cabimento isso então a gente tem outras questões que às vezes a gente passa eu já passei muito por isso você está falando que não gosta de tecnólogo aí o cara logo fala curso de curta duração não tem valor para mim em pleno século XXI você agindo com preconceito babaca não aceito desde cinco anos sou registrado e melhor que você cansei de ouvir isso reportagem na TV entendeu sou melhor que você eles falam assim estudou lá tem uma grade acha que tem uma grade grande e se acha especial não é assim não então aqui nesse exemplo ele falando tu tem razão eu vou fazer uma pós e vou me especializar porque ele não sabe entendeu mas o empoderamento porque tem uma profissão legalizada regulamentada e o conselho de classe é muito grande tem lobby o conselho de classe gasta fortuna com propaganda e marketing já ouviram já ouviram falar isso EPT todos nós estamos nela educação profissional e tecnológica então se você faz um curso livre por exemplo design de sobrancelha acho que é livre curso livre design de sobrancelha quem é o profissional que pode dar o treinamento é o profissional que está qualificado para isso tem uma lei específica para curso livre não tem ah mas aí tem uma lei de estética que prevê isso e a lei de estética prevê então tem que se atender a lei de estética sempre a lei é mandatória então a EPT ela engloba tudo isso nos garante o estudo sequencial você começa com o estudo técnico vai para a graduação tecnológica ou para outras graduações você é livre para escolher é assim que tem que ser e mestrado e doutorado gente quantos doutorados ou mestrados nós temos para tecnólogo no Brasil vocês sabem? para tecnólogo 134 categorias quantas tem? mas é mestrado para estética? não não então não é olha só gente pasmem nós não temos um programa de mestrado para qualquer tecnólogo nós não temos não temos nenhum tem um mestrado que eu andei olhando muito legal que eles estão restringindo porque ele não foi criado para isso mas é o mestrado profissional em EPT educação profissional tecnológica quem faz? os professores sim administrador tem tudo sim sim claro 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 professor professor eu conheço para a gente no princípio da UER enxergar o tecnólogo fazendo uma universidade estadual pública só conhecia toda essa revisão que nós estamos dentro da UER no setor institucional da universidade tinha noção que o tecnólogo faz quando a gente fala que a gente tem só estudar na Universidade Federal fala que a gente tem só que o resto mas como assim e o MEC diz que além de que o tecnólogo pode fazer mestrado pode mestrado doutorado como que a universidade do estado do Rio de Janeiro pública que tanto ela aumentou tanto ela passou a graduação tradicional agora no último tempo de 2022 como que eu enxergo o governo o nosso governo está colocando que esse curso maravilhoso que essa graduação maravilhosa está colocando na rua tem temas de tecnólogo informática gestão o que tem mais do que o EAD é o tecnológico como alguma universidade tradicional como a UER vai me ver se ver primeiramente quer dizer que a UER é um instrumento de uma política pública então ela não é a formuladora de política pública assim como todas as universidades públicas então a pergunta não tem que ser direcionada ao ERV a pergunta tem que ser direcionada inicialmente para quem promove a política pública de educação no Brasil que é no caso o Ministério da Educação que vai desenvolver portanto as vertentes que vão atuar dentro dessa questão então não é uma coincidência não haver mestrado e doutorado para nenhum curso de tecnólogo isso é fruto de uma política pública é uma disputa que hoje existe a gente está tendo no ensino médio uma disputa a gente está tendo hoje no ensino médio uma disputa sobre grades de disciplinas tradicionais com disciplinas itinerárias isso são disputas ideológicas por que se quer uma disciplina itinerária para que o filho do trabalhador o filho da grande parte da massa populacional ele tenha uma formação diretamente ligada apenas ao mercado e não tenha uma formação que possua outros ingredientes críticos que possam possibilitar que ele tenha processos não só operativos mas também possam ter processos transformadores de mobilidade a mesma coisa acontece com relação a questão do técnico e posteriormente do tecnólogo tanto a formação técnica e posteriormente do tecnólogo ela não tem não se diferencia em qualificação pela quantidade da carga horária da grade ela se diferencia dentro da sua significação enquanto formação a significação técnica e a significação do tecnólogo é uma significação que ela está diretamente voltada para o processo da empregabilidade que está diretamente ligada ao processo da operatividade no mercado e ela não está diretamente ligada para o processo que a gente chamaria de acadêmico de erudito então a gente tem uma representação simbólica do erudito o erudito ele foi reservado não para o povo o erudito ele é reservado para um acesso excludente um acesso em que o máximo que se permite é a classe média que vai ter as condições de acessibilidade a esse tipo de saber porque é assim que você vai continuar mantendo o apartage social de classe você vai continuar mantendo as diferenciações de uma sociedade extremamente desigual com concentração de renda e o processo exploratório então a gente está diante de uma estrutura muito maior do que uma discussão do como é que o instrumento de universidades públicas eles vão oferir uma luta como essa não é à toa que os cursos de tecnólogos hegemonicamente eles são produzidos em faculdades privadas universidades privadas e a gente tem no máximo numa federal são cursos de politecnias que a gente pode desenvolver e na própria UERJ a gente também possa desenvolver isso então você está me apresentando uma situação que ela não é uma perspectiva de como a UERJ viver é uma perspectiva de como é que a UERJ uma universidade com histórico de comprometimento de luta popular uma universidade que já levantou e hoje foi uma das pioneiras e hoje é um dos maiores exemplos da política de cotas da política de inclusão da política de popularização do ensino superior para famílias que nunca tiveram acesso a uma entrada na carreira de graduação hoje a gente tem na UERJ diversos exemplos de filhos de trabalhadores foram os únicos que entraram na universidade fizeram mestrado fizeram doutorado hoje estão dando aula na UERJ então a UERJ é uma universidade que ela tem esse tipo de exemplo e nós estamos num momento político na minha forma de ver extremamente favorável para esse tipo de debate a gente tem essa questão histórica e estabelecida da ausência do mestrado doutorado para tecnólogo mas a gente tem um governo que desenvolveu uma política pública na época que o Haddad que hoje é o ministro da economia mas era o ministro da educação ele cria os institutos federais o caminho na minha forma de ver para o mestrado e o doutorado na mobilidade técnica e do tecnólogo são os institutos porque os institutos eles são instituições públicas de ensino superior com a mesma prerrogativa das universidades públicas estaduais e federais aonde eles já são criados dentro da questão da ciência tecnologia e inovação que vão desenvolver portanto essa educação profissional e tecnológica e já tem as grades já tem as grades que possuem a carga horária de tecnólogos já possuem a abrangência de uma formação com recorte específico para essas vertentes de especializações voltada para o mercado de trabalho voltada para a especialização de uma maneira geral para poder não ficar me prolongando muito que a gente vai ter muitos debates aqui mas vocês estão fazendo bem eu estou vendo a luta não estou nada abismado é uma questão lógica se você é o terceiro país do mundo que tem uma cadeia econômica de disputa de uma riqueza imensa como é a cadeia de saúde estética e beleza é evidente que é muito dinheiro e aonde tem muito dinheiro tem muita disputa tem muito interesse e tem a briga para ter as reservas as discussões se é invasivo meio invasivo não é uma discussão pueril que você não vai encontrar com o juiz você vai encontrar com o promotor isso é óbvio por quê? porque você não tem o que você está brigando você está brigando certo você, como digo vocês todos dentro da representação vocês estão brigando para quê? esse conceito ele não seja o que é hoje um senso comum que possa ser interpretado pelo juiz de uma maneira que possa ser interpretado pela Anvisa de outra maneira que pode ser interpretado pelo promotor porque vira um senso comum de o que a gente chamaria de uma lógica dedutiva mas sem uma metodologia de construção científica que estabeleça que é inquestionável a percepção desse imaginário se você tiver uma tese de mestrado perdão se você tiver uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado que vai discutir o conceito de invasividade e isso com a banca vai ser defendido isso deixa que ser senso comum e vira ciência e ao virar ciência isso vai estar evidentemente sendo colocado no processo pericial e não tem achar de juiz em suma ele não vai poder trabalhar o julgamento da lei com subjetividade e não vai poder utilizar a questão da referência do seu entendimento de senso comum entendeu? porque você terá todos os recursos para demonstrar que cientificamente aquela expressão invasividade ela tem uma determinada abrangência e ponto em suma isso vem da revolução francesa tentaram na época desse governo anterior que passou desde o golpe de 2016 até a grande vitória civilizatória que a gente teve agora em 2022 a gente conseguiu interromper isso tentaram destituir essa lógica da ciência que é uma coisa que vem do renascimento e foi amplificada na revolução francesa e se conseguiu evitar que a pós-verdade ela vingue então para te responder agora de maneira objetiva você tem uma luta hoje que ela está no âmbito estadual quando eu digo vocês eu estou sempre falando por causa da representação vocês têm uma luta hoje que está no âmbito estadual e que ela está também sendo propagada do âmbito federal vocês estão trabalhando a briga de reserva de mercado com os conselhos perfeitos vocês estão trabalhando a perspectiva jurídica a nossa doutora vai colocar daqui a pouco como é que essas esferas vão ser estabelecidas que tem que judicializar mesmo para você poder fazer com que a lei seja aplicada vocês estão aqui na alerja para que? para que as leis fiquem cada vez mais claras e não deixem qualquer tipo de abertura subjetiva para o judiciário fazer interpretações sobre o que a lei determina então as brigas estão perfeitas e também estão mobilizando a categoria politicamente que é a única maneira foi a fala brilhantemente colocada sobre a questão de como a mobilização é importante no âmbito que me cabe que vocês me convidaram a minha visão sobre tudo isso que vocês estão colocando é fazer da UERJ um instrumento de debate acadêmico sobre a questão então a gente é o que eu posso ajudar o que eu posso ajudar porque a UERJ ela não tem dono e por isso que é uma universidade é uma universidade pública ela é um campo da diversidade ela é um campo das discussões das pluralidades ela é um campo das discussões que portanto as perspectivas elas não vão ser defendidas apenas com paixão elas vão ser defendidas com a civilidade de convivência das diferenças e com as perspectivas que possibilitam que essa diferença tenha um espaço tenha um espaço que é o espaço que a gente chama de público laico e de qualidade universidade é isso né a gente sabe que a dificuldade é muito grande em relação a abrir para uma pós mas o senhor já pensou em abrir um espaço para fazer o curso de graduação de tecnologia para esteticistas eu vou lhe dizer isso porque se vocês fizerem isso vocês estão entre as melhores quantidades do mundo hoje nós temos a China Coreia e a área da Ásia se você for questionar o curso mais procurado é o curso de estética estética e cosmologia que é esse curso que aqui é tecnológico lá é graduação também e muito bem respeitada por quê? não eu estou querendo dizer muito bem respeitada por quê? porque o principal foco deles hoje a Ásia é a estética eles precisam de pessoas aptas para fazer ciência e quem faz ciência é esteticista quem entende de pele quem entende de beleza é esteticista então eles estão buscando esse mercado fazendo graduação a faculdade a nossa faculdade federal estadual nenhuma tem a graduação estética para esteticista quem? quem? em Goiás estou falando do estado do Rio de Janeiro mas vamos lá qual é o seu nome? Cristiane Coutinho eu estou dando aqui Cristiane o seguinte é a sugestão que é uma proposta do caminho qual é o caminho? o caminho é utilizar portanto o espaço democrático da universidade para que a gente traga uma reivindicação popular que é uma reivindicação que haja não só o que a gente está falando para atingir o mestrado mas que haja o curso de graduação e do curso de graduação que fatalmente vai ter lá a sua faculdade ele vai ter o seu lato senso vai ter o seu estrito senso que são projetos que a gente vai submeter a CAPES e a CAPES ela vai desenvolver portanto a aceitação para que se torne programas esses programas com linha de pesquisas e assim é uma construção linear que vai ser feita e eu falo uma coisa André se a UERJ conseguir abrir esse espaço eu te garanto que vai ser um curso muito procurado um curso desejado e muito bem conceituado porque a estética do Brasil é uma das melhores e eu coloco como aglutinando aglutinando essa estratégia sabe Rosane isso que eu vou conversar com você daqui para frente quando você me chamou eu estou elaborando uma estratégia no campo da educação seria fundamental aqui no estado do Rio de Janeiro já que a gente está tendo todo esse trabalho que é muito importante de apoio político do nosso deputado Andrezinho Siciliano é fazer uma parceria que a gente chama de uma parceria interinstitucional a parceria institucional interinstitucional seria da UERJ com o Instituto Federal do Rio de Janeiro e o Instituto Federal Fluminense então através dessas parcerias e de uma rede que é uma rede interinstitucional a gente criaria nas três instituições as graduações de estética então não seria uma ação isolada do estado do janeiro ele teria o aporte o aporte da educação profissional e tecnológica federal e portanto uma linha política de grande apoio e através dessas graduações a gente fizesse a primeira grande barreira que é o que? que o curso de estética de graduação ele saísse da esfera hoje puramente privada e entrasse na pública esse é o primeiro passo o segundo o segundo passo depois de concebido isso é o curso começar a gente implementar as primeiras turmas aí quando se chegar para o sétimo período sexto e sétimo a gente já manda uma proposta para o CAPES para a formulação dos programas de pós-graduação aí nesses programas de pós-graduações a gente começa humildemente com apenas uma linha de pesquisa e com dois ou três cursos de lato senso e a gente implementa um programa dentro dessa rede de interinstitucionalização da UERJ do Instituto Federal do Rio de Janeiro e do IFE e aí com isso consolidado o que vai acontecer? nem vai precisar consolidar eu acredito que com a aprovação da CAPES antes da entrada desses programas você já vai começar a ter a aproximação do capital que é o que? são as grandes empresas os acionistas que já vão perceber que é irreversível o processo o processo irreversível o processo de formação da formulação da ciência que a discussão não vai ficar somente no âmbito do jurídico não vai ficar somente no âmbito do legislativo não vai ficar somente no âmbito do imaginário que a gente tem que é um imaginário que atua com muito preconceito daquilo que é ligado com o profissional até na própria academia você vai colocar o mestrado profissional e o mestrado acadêmico então o mestrado profissional não teria uma representação simbólica de tanto valor quanto o acadêmico não é por uma questão de hora porque é legado do trabalhador trabalhar e é legado da elite enriquecer portanto a elite é que elabora e o trabalhador é que produz a riqueza e ele que produz a riqueza não vai ser proprietário da riqueza que produz porque é a lógica do sistema então vocês estão na contramão da lógica do sistema concentratório e de promoção de desigualdade social uma luta linda eu vou trabalhar junto com vocês e não é o André Turíbia sozinho evidentemente que eu vou procurar pares dentro da própria UERJ e essa ação interinstitucional e aí a pergunta da Rosângela daqui por diante ela vai ser não é o que a UERJ ela vai perguntar o que as instituições públicas do estado do Rio de Janeiro conjuntamente com o MEC podem fazer para que a jornada do tecnólogo e no caso com recorte esteticista venha se tornar num prazo e a gente coloca de médio prazo de seis a oito anos que é o prazo que vai acontecer não é de um imediato uma graduação um pós-graduação lá para o estrito e com isso um reconhecimento dentro do espaço da erguição pública da educação e da política pública brasileira é basicamente isso professor eu já gostaria de propor e a gente fazer essa intervenção aproveitando a casa a UERJ aqui a casa assembleia legislativa a escola do legislativo gostaria de propor que pelo menos a gente tivesse um evento de dois ou três dias que fosse um simpósio nacional de análise do profissional técnico e tecnólogo então a gente poderia fazer a gente pode dar esse nome de nacional porque a gente entra a gente entra com o dedo numa análise nacional desse profissional que está no mercado aí a gente traz a UERJ a gente traz os institutos federais a gente traz os sindicatos a gente traz as demais categorias tecnológicas e a gente faz uma análise desse espectro de quem é esse profissional e a gente entrega ao Brasil quem são esses profissionais a partir da luta do sindicato das tecistas do movimento nacional e também da parceria que está aqui eu acho que a gente poderia propor esse desenho o nacional que está o programa é estratégico estratégico é estratégico quando ele coloca o nacional você está bem focado quando você ficou aqui no caso alerta e você tenta mais luz no território inicial para depois a questão expansão não mas quando eu falei não não o nacional dele quando eu falei professor desculpa o nacional estratégico o nacional estratégico é por causa do MEC observe só tudo isso quem vai resolver é o MEC e o MEC vai resolver isso através do recorte da CAPES então se você quer um mestrado eu vou lhe dar uma sugestão de um velhinho aqui daqui da sala com certeza é o mais velhinho vou lhe dar uma sugestão é a gente trabalhar com um alvo direcionado lá no horizonte da frente a CAPES e com isso atingir o MEC no caso com o embasamento do estado do Rio de Janeiro que é onde está saindo mas a gente tem o pai do Andrezinho que está lá na questão federal e assim a gente pode costurar politicamente para que os institutos que vão ter vocês quando eu falei do instituto não é à toa os institutos eles vão ter nesse ano de 2024 um aporte milionário do governo Lula é a pasta que mais vai aportar recursos de desenvolvimento e proliferação de novas instituições de ensino então a defesa de que o mestrado e o doutorado dos tecnólogos porque a gente está no recorte estexista mas eu acredito que isso possa ter outros recortes que os recortes para outro movimento e essa realidade que ele acabou de falar raciocine a gente tem uma realidade hoje no governo popular Lula em que é zero mestrado e zero doutorado para os tecnólogos ao término do governo a gente já ter as implantações já aprovadas regulamentadas no CAPES dos primeiros mestrados doutorólios em vários cursos tecnólogos isso é um projeto político isso não é uma discussão de achar ou de direito que é certo que é justo é um projeto político que estrategicamente o companheiro entendeu bem ao trazer para cá a temática nacional vai facilitar muito e tem o meu trabalho o meu apoio e a contribuição que for necessária enquanto representação não é e eu ainda falo isso parabéns é isso mesmo eu ainda falo isso de start de todas as lutas que nós estamos travando aqui o simpósio é mais um papel nessa luta ela queria fazer só um adendo vou pedir para ser rápido porque a gente vai avançar na discussão e eu vou abrir também para o debate olha só quem não me conhece sou Cristiane Tucci eu sou graduada em estética e cosmetologia e também sou pós eu sou tecnóloga eu queria só falar uma coisa essa palavra tecnólogo tem muito esteticista que tem vergonha de dizer mas eu vou dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou tecnólogo em estética porque eu mexo com tecnologia é isso por que eu estou falando que o doutor André está certo porque o nosso foco é em tecnologia nós somos técnicas em estética ninguém sabe mexer em máquina de estética como nós esteticistas ninguém sabe fazer parâmetros de equipamentos como nós esteticistas biomédico odontólogo biólogo ninguém sabe fazer isso nem podem mas eu posso porque eu me formei em tecnologia eu sou tecnóloga sim com muito orgulho então quando a gente fala instituto de tecnologia a gente está falando em ciência a gente está falando em ciência federal a gente está falando em ciência comprovada cientificamente ninguém está fazendo aqui ciência brincando a gente está falando de coisa séria porque se a gente fizer um parâmetro errado em equipamento daquele a gente é processada se a gente fizer errado o tratamento de emagrecimento que a nossa paciente paciente sem esquecer que nós mexemos com saúde quando ele quer emagrecer ele não vai só no nutricionista ou no no endocrinologista ele vai procurar uma esteticista porque ele precisa perder água ele precisa perder medida ele precisa de alguém que saiba mexer em equipamento e quem mexe em equipamento somos nós nós temos que acima de tudo ter orgulho do que nós somos porque quando a gente decidiu ser esteticista a gente decidiu porque a gente queria mexer com beleza com estética com saúde e para mexer com saúde a gente tem que acima de tudo ter orgulho do que nós nós nos formamos autoestima acima de tudo então quando a gente for falar que a gente é esteticista a gente é tecnólogo em estética sim e a gente tem que aprender a entender que a gente é graduada em estética e tecnologia avançada porque o terceiro país que mexe com maior tecnologia do mundo somos nós e se nós formos mexer com o instituto federal de ciência e tecnologia nós seremos muito boas no que nós já fazemos e já fazemos muito bem só que se a gente tiver um apoio de um instituto federal a gente vai ser a melhor sempre e a gente tem que ter muito orgulho disso porque nós hoje no Brasil temos um centro de ciência muito respeitado e se alguém chegar com vocês e disser assim ah porque a UERJ ah porque o formado da UFRJ é pior não é melhor do que o que é formado pelo instituto de tecnologia mentira porque o formando em instituto de tecnologia federal do Brasil é o melhor não adianta dizer que ele formou que é diferente mentira porque lá é um centro de tecnologia ele não faz outra coisa a não ser mexer com tecnologia avançada então é lá que nós temos que começar sim porque nós somos tecnólogos depois que nós entrarmos na UFRJ ou na UERJ e tiver a nossa graduação nós vamos ter também a nossa pós aí vem outra ciência aí vem outra tecnologia mas hoje nós mexemos em equipamentos avançadíssimos de estética e a gente tem que ter orgulho disso porque só nós fazemos isso e por lei e devolvendo o microfone ao nascimento mas também ao professor André a gente pode na próxima mesa colocar o reitor dos institutos federais o professor Ravaio Almada que ele é um grande parceiro que também tenho certeza que vai entrar nessa discussão ele vai ter imenso por a gente porque é uma área que ele vai popularizar como um modelo presente a possibilidade da inclusão da ciência com as técnicas que hoje estão sendo massacradas gente obrigado professor pelo esclarecimento tranquilo temos muito espaço o movimento quer propor nesta casa através do gabinete do deputado que a gente monte a frente parlamentar mista dos tecnólogos a nível estadual essa é a única pauta que a gente quer reivindicar se puder ser atendido vai ser muito bom porque o debate continuará de todas as categorias entendeu então já estava falando aqui com o Cimar uma frente parlamentar vai criar a comissão aqui dentro vai criar períodos de debate e para trazer as demandas de vocês de todas as categorias ou de uma categoria específica para esta casa reconhecer entendeu então a frente parlamentar é muito importante para vocês então vai receber as tecnólogas cosmetólogas vai receber a estética a classe da estética vai receber que você representa o sindicato que é muito importante ele tem que estar presente porque é o único que tem direito para defender o trabalhador legalmente essas questões que o professor discutiu estão previstas na LDB então assim eu sou pesquisador né gente então assim já publiquei artigo artigo é ciência então o que acontece a LDB ela determina que o tecnólogo faça pós e nós queremos qualquer pós não queremos a nossa entendeu nós queremos o mestrado profissional e o mestrado o doutorado profissional aliás não existe graduação que não seja para profissão quem diz isso também é o MEC entendeu então durante esses quatro anos de luta eu tive que ler maços de livros de textos de leis para poder chegar aqui hoje na LERJ e trazer esse conhecimento para vocês não dá para colocar tudo aqui obviamente que se vocês acessarem as redes do movimento vocês vão ter acesso a alguns conteúdos nós estamos com um site novo mas ainda tem o blog e o blog está previsto no site do MNT Nacional www.mnternacional.org tá então eu sou tecnólogo de petróleo e gás mas eu desenvolvo toda a tecnologia daqui né aliás tecnologia é um assunto que eu gosto muito né e a gente tem competência para isso porque quem bota a mão na massa vai desenvolver um cremezinho tá melhor vai desenvolver uma prática melhor de aplicar aquele creme entendeu então é preciso ter o cuidado de aprender a parte acadêmica de publicar as coisas mas isso é fácil aqui ó ó o mestre aqui a UERJ vai poder fazer se tiver fomento fomento federal FNEP fomento estadual a esqueci agora peraí tem a Faperge Faperge eu fui bolsista da Faperge entendeu então é isso existe o fomento né mas a gente precisa da política que nasce nas universidades para se promover isso né porque isso quem diz também é a LDB o reitor da faculdade ele tem os próprios critérios para poder formar qualquer curso então eles definem o que o MEC faz aprova obviamente que eles precisam de fomento então essa discussão a gente tendo a frente parlamentar vai ser muito importante para a gente avançar nas pautas gente muito obrigado agradeço em nome do movimento nacional sou liderança e sou fundador do movimento aí estou à disposição de vocês obrigado Romulo eu vou passar a palavra então agora para a Jaqueline que é assessora jurídica do sindicato e também já começamos a identificar quem gostaria de fazer a fala para a gente abrir umas cinco falas para também que não fique somente uma questão de mesa mas também seja um diálogo nesse primeiro encontro doutora Jaqueline por favor obrigada boa tarde a todos então eu conheço a Rosângela já há uns anos no mínimo há uns dez anos acompanho um pouco dessa luta dela e mais ou menos um ano atrás eu me dispus a abraçar a causa e os meus sócios que estão aqui comigo realmente abraçar a causa para a gente tentar essa regulamentação do sindicato diante de tudo que aconteceu no nosso país nos últimos anos e tudo mais ela ficou muito desanimada ela estava naquela coisa realmente de eu não consigo sozinha então a gente conversou a gente viu o que a gente consegue fazer juristicamente para tentar levar a frente e concluir a homologação do sindicato e ela vem se manifestando de forma muito veemente nas redes sociais eu acho que todo mundo aqui deve acompanhar o Instagram do sindicato postando tudo promovendo as discussões mas para que a gente consiga caminhar o mais importante é a mobilização da classe a gente não vai conseguir concluir a fundação do sindicato sem que a classe esteja de fato mobilizada com esse objetivo a gente vê pela quantidade de pessoas que a gente tem aqui hoje e pela quantidade de profissionais da estética que a gente tem no Rio de Janeiro então assim primeiro pedido que eu faço a vocês enquanto advogada do sindicato que eu não estou aqui como advogada da Rosângela eu estou aqui como advogada do sindicato e a gente está tentando criar uma rede de apoio jurídico a todos os profissionais de estética do Estado ela já tem isso em mente quando alguém procura ela ela traz a questão até a gente para a gente ver como que pode estar atuando para auxiliar então assim o meu primeiro pedido é compartilhem essa essa causa compartilhem essa mobilização com os colegas de trabalho com os colegas de profissão para que a gente realmente consiga levar a causa adiante como foi colocado aqui a mobilização e a estratégia é fundamental se a gente não tiver a gente não consegue caminhar então assim a mobilização a união da classe para que a gente consiga realmente avançar e aí a gente vai daqui por diante nós já havíamos ajustado isso estava aguardando esse primeiro encontro para que com essa ata na mão a gente tentasse pedir uma audiência pública e fazer e levar isso tudo até o Ministério Público do Trabalho porque essa atuação indevida de outros profissionais na área da estética realmente está impedindo o trabalhador da estética de conseguir o seu emprego então a gente tem que pedir socorro ao Ministério Público do Trabalho mas como a gente precisa de uma estratégia quando a gente conversou a gente falou realmente o que a gente tem hoje nas mãos como a mobilização da classe tão pequena a gente não vai conseguir bater na porta do Ministério Público do Trabalho e ter uma atenção devida então assim a gente precisa disso a gente precisa do interesse do apoio de vocês para que a gente consiga caminhar tá e aqui eu me coloco à disposição coloco o escritório à disposição é o que vocês precisarem tirar qualquer tipo de dúvida tá a Rosângela é um canal a gente tem lá na página do Instagram tá lá o contato do escritório tá então qualquer dúvida que vocês tenham podem vir até nós e a gente precisa mesmo da união para que a gente consiga levar isso até as instâncias superiores para a gente ter um resultado efetivo tá bom obrigada viu queridas e queridos a Bruna Bruna Peçanha também já quero agradecer tá recolhendo os nomes de quem quer fazer a participação eu vou passar a palavra para a Nesco né para o Frederico para fazer então esse primeiro bloco e a gente parte então para os debates tá uma boa tarde a todos obrigado Rosângela pelo convite a gente tem essa situação envolvendo as cartas sindicais que tem uma dificuldade muito grande junto ao Ministério do Trabalho e eu acho que uma união de esforço seria interessante para que a gente consiga efetivamente sanar toda essa situação de irregularidade a gente atua a Nesco vem atuando no sentido de buscar apoio junto ao Legislativo Federal para a criação do Conselho nós o ano passado a gente conseguiu a suspensão dessa nota técnica através inclusive do senador Luiz Carlos Reins do Rio Grande do Sul que fez um trabalho brilhante e a gente conseguiu a gente foi levado até a direção da Anvisa e essa nota técnica foi suspensa entretanto o segundo passo que seria a participação do esteticista na elaboração desse documento que foi uma garantia que foi da própria Anvisa esse termo não foi cumprido eles esperaram simplesmente a fumaça baixar e republicaram a nota técnica então na semana passada a gente esteve lá imbuídos em esforços para conseguir uma nova reunião para fazer essa nota simplesmente sumir do ordenamento jurídico e prático que vem trazendo uma série de empecilhos para a categoria como um todo e também a gente teve que limpar a situação embaraçosa que foi feita pelo sindicato do Espírito Santo que utilizou dessa nota técnica que traz um prejuízo absurdo para a categoria para simplesmente procurar o INEP e fazer ser excluída a disciplina dos injetáveis da prova do ENAD isso foi assim um verdadeiro uma verdadeira facada nas costas de toda a profissão que foi realizada por pessoas que não nos não nos representam eu tive eu tive o prazer de conhecer a Noemi enfim eu trabalhei com ela na ANESCO na gestão dela mas a forma como ela está conduzindo essa situação no sentido de frear o crescimento da profissão que é uma coisa que não tem mais como você segurar a profissão se tornou um campo bastante científico com várias pós-graduações inclusive pós-graduações voltadas exclusivamente para as práticas injetáveis isso é uma realidade e não tem mais como voltar atrás mas infelizmente com o pensamento retrógrado delas a gente conseguiu a gente perdeu cinco anos de trabalho em uma reunião no Ministério da Educação elas conseguiram frear cinco anos de evolução da categoria então a gente teve reunião com o deputado Helter Salomão Helder Salomão e com o Fabiano Contarato para limpar essa sujeira que as duas fizeram então eu peço que vocês eu resumindo eu peço que vocês sigam as redes sociais da associação da ANESCO entrem nessa luta sigam as redes sociais do Helder Salomão e do Fabiano Contarato e peço a solução para o caso porque só assim imbuídos numa união absoluta que a gente vai conseguir nossos objetivos reverter esse quadro das disciplinas injetáveis na prova do ENAD e finalmente a criação do nosso conselho profissional que aí sim a gente vai fazer cessar toda essa balbúrdia praticada por outras profissões que invadem a nossa área de atuação por meio de resoluções que são consideradas inconstitucionais desde 2008 pelo Supremo Tribunal então é isso é isso que eu tenho para falar agradeço a todos curtam lá as redes sociais da ANESCO e vencer a ANESCO você também eu só queria fazer um contraponto porque eu não conheço a Noêmia nunca conversei nem sei quem é mas eu sou amiga de longa data da companheira Erundina que também a gente comunga do Partido dos Trabalhadores e o doutor Frederico sabe que a nossa categoria está muito dividida como país tem segmentos de direita e tem segmentos de esquerda eu como faço parte isso aqui é uma prova que a gente pode ter diálogo pode ter respeito e eu quero só dizer fazer um contraponto porque ela é uma companheira de longa data ela deve ter se equivocado então eu quero aqui doutor fazer uma defesa dela porque ela o que ela me disse quando eu perguntei o que aconteceu porque você foi no Ministério da Educação fazer esse pedido para tirar uns retários Rosângela eu fui lá pedir para botar na grade eles entenderam errado eu não sei se ela está sendo influenciada mas eu só quero fazer essa defesa da companheira Erundina para que ela reverta essa posição dela que ela mesmo procure o nosso companheiro o ministro do trabalho onde ela é muito ligada a ele o ministro Marinho ela é amiga pessoal dele ela é amiga pessoal do Hélder Salomão ela é amiga pessoal do Contarato ela é uma força muito forte no estado do Espírito Santo eu não sou mais a presidente nacional eu não sou mais a presidente da federação eu fui presidente por praticamente dez anos porque a primeira presidente morreu e eu tive que assumir esse mandato dela o senhor sabe da minha luta está nas notas tagráficas da Câmara Federal o quanto eu fiz de audiência pública e nesse momento eu decidi que eu cuidaria do estado do Rio de Janeiro através dos sindicatos trabalhadores do Sindetet e o senhor está aqui que o senhor representa o Sindestetic que é o sindicato patronal nós temos que ter uma 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 harmonia para que essa categoria cresça nosso sindicato está vinculado a federação a FEBRAP que tem seis sindicatos laborais nossa carta não sai como nenhuma outra carta de laboral sai saíram as cartas do patronal isso não quer dizer que a gente não existe então o que eu quero dizer que o senhor deu uma chance para a Erundina se explicar de uma maneira calma eu vou buscar essa porque ela tem muita força com o ministro da educação com o ministro do trabalho espírito santo ela tem o senador cantarato que é amigo pessoal dela é o de Salomão o deputado que é amigo dela então ela é de um outro estado diferente do nosso com uma outra concepção e hoje eu tenho o meu deputado Andrezinho Siciliano vem deputado a qual já gostaria de chamar para a mesa deputado Andrezinho Siciliano por favor e que eu sou muito grata a ele por tudo que ele tem proporcionado aqui para a gente e deputado o Frederico eu acho que através das mãos do Andrezinho vai chegar na mão do Lula o nosso projeto do conselho o conselho não é meu não é seu é de todos nós não adianta ter divergência de anesco febrap sim de teste sim de estética a gente tem que ter a mão forte desse jovem aqui porque eu estou acreditando muito nisso e ele chegar eu já falei não é pelo seu pai não cara é por você chegar no Lula o Lula gosta de jovem então ele vai chegar com esse projeto e nós dois vamos festejar a anesco vai festejar o sindeterge vai festejar e a erondina lá no Espírito Santo vai festejar mas nós sabemos o peso do nosso estado São Paulo está comendo mosca São Paulo não está tão forte politicamente ela tem a Daniela lá que está fazendo um trabalho bonito e tal mas São Paulo não tem um sindicato laboral do trabalhador não tem mas o Rio de Janeiro está prontinho tem a Associação Nacional tem sindicato laboral que eu represento tem o sindicato patronal que ele representa que está cheio de empresa rica de cosméticos né deputado que tem que trazer que tem que trazer para essa parceria também tem que trazer para essa parceria claro 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 exatamente eu gostaria de eu gostaria de passar a palavra para o nosso deputado e também elucidar que Sueli depois vai fazer um relato bacana do encontro André a gente teve uma fala importante com o professor Turíbio pela UERJ a gente teve a presença do sindicato laboral também a assessora jurídica do sindicato ou melhor do sindicato patronal e assessora jurídica do sindicato laboral e uma das propostas também é um simpósio nacional que possa fazer um raio-x desse profissional técnico tecnólogo que está presente no território do Rio de Janeiro mas em grande número no estado no país poderia ser quem sabe vamos fazer essa proposta palavra ao nosso deputado boa tarde gente boa tarde desculpa Andrézinho também o movimento nacional dos tecnólogos perdão maravilha bem vindo gente cumprimentando os companheiros da mesa aqui estendo os cumprimentos a todos eu peço desculpa pelo atraso gente acontece tudo quando você acha que não pode acontecer não acontece tudo acabou que eu me atrasei mas eu pedi um pessoal lá do meu grupo de trabalho do legislativo para vir aqui fazer um relatório a gente já constrói essa reunião com algumas conversas prévias então estou um pouco amparado pelos dados que eu tenho não sou um esteticista não sou filiado a sindicatos mas aqui dentro a gente aprendeu que não precisa ser especialista de tudo basta ter vontade de fazer e uma boa causa de pedir então eu me sinto muito confortável desde a primeira reunião que a gente fez com algumas entidades de classe com estudos universitários com todo esse amparo que dá um bom colchão para a gente se firmar no sentido de conseguir levar essa causa e conseguir trazer as melhorias que as classes precisam então assim podem ter certeza que lá no mandato vocês vão estar amparados vamos ter um diálogo constante e a luta é grande é uma luta que não não está só debaixo do estado do Rio de Janeiro debaixo da nossa asa mas como a companheira disse aqui a gente tem braços também que a gente vai buscar para a gente poder levantar essa causa e trabalhar para conquistar tudo aquilo que vocês pedem eu sei que tem uma lei que ainda não foi internalizada uma lei mais atual a nível federal que não está atualizada em nível estadual na 3576 nem precisa de microfone na 3576 é o nosso ponto primordial é colocar a lei 13.643 que é a federal dentro dessa lei para separar a beleza pode deixar a beleza lá o interessante dessa lei é que ela já foi atualizada pela 703 que foi por força do sindicato é então e foi até na época que ele também assinou essa lei ela foi importantíssima porque anteriormente toda clínica de estética deveria ter um erro médico e a gente conseguiu derrubar esse dispositivo da lei em razão do trabalho do deputado Paulo e quando foi 2015 ela acabou não pegando em 2018 que é a lei federal então a gente quer introduzir nessa lei a lei federal e queremos explicar dentro da lei o que é injetável e o que é invasivo perfeito então eu vim lendo essa dinâmica o que é invasivo o que não é mas enfim isso é uma coisa que está debaixo da nossa da nossa competência a gente vai agir já de forma imediata vamos enquadrar escrever e homologar o projeto lá não é não é de direito nossa galera do legislativo aí ó já fica esperta só assim para complementar tudo isso é que se tem um dispositivo nesse projeto de lei que diga discrecionalmente que o esteticista é profissional da saúde porque todas as lutas do esteticista junto às fiscalizações sanitárias são nesse sentido porque a vigilância sanitária entende que o esteticista é profissional de interesse para a saúde e não profissional da área da saúde eles inclusive citam uma resolução de 98 o CNS traz lá o seu rol o seu rol não as 14 profissões e o esteticista é excluído mas é excluído por quê? porque a nossa lei foi regulamentada 20 anos depois em 2018 e não houve atualização dessa resolução a gente teve reunião no CNS também nesse sentido porque eles nos propusaram foi busca um parlamentar que faça criar um dispositivo na lei de vocês com essa expressão que o esteticista é profissional da área da saúde então fica aqui o meu apelo aqui no estado do Rio de Janeiro você sim caminha através da 357 você vai colocar lá o que é injetado o que é invasivo e o esteticista da área de saúde conforme o catálogo nacional do curso superior do médico pronto nós vamos escrever isso e eu vou antes antes da gente protocolar isso tudo eu vou submeter a avaliação para ver se está corretinho tá bom nossa equipe de gabinete vocês já conhecem e nessa altura do campeonato vai ser difícil alguém contestar que o esteticista é um profissional da saúde então nós eu fui obrigada a usar a faixa azul na escola eu chorei para usar o que é isso o que seria azul porque a coordenadora dizia que não era saúde mas hoje todo mundo já viu agora para quem faz informada não está decidido você não tem noção meninas nós temos um tempo no auditório vamos 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 permitir que daqui a pouco a gente já entra no debate Rosângela mas assim é bacana tem muita luta toda mas sim é uma é uma deusa porque essa casa aqui deixa a gente careca mas assim é verdade está explicado está vendo já descobriram meus macetes mas gente enfim é isso acho que tem muita luta a gente está organizado sindicato enfim acho que isso aqui é um pontapé inicial a gente vai caminhando teremos outras reuniões teremos novas versões dessa luta que é uma causa que envolve várias camadas e cada coisa de acordo com a sua vez com o seu momento com o seu tempo a gente vai começar pela internalização da lei aqui através da da Rosângela que propôs pra gente a gente vai escrever vai submeter vamos fazer e a gente vai entendendo os próximos capítulos os próximos momentos e perfeito e aí vocês vocês vão embora vocês podem contar comigo pra ser o braço de vocês aqui na parte legislativa pra ajudar a reunir mobilizar uma turma porque sem mobilização também a gente não avança é muito bacana que vocês tenham vindo aqui porque muita gente não se preocupa são tantos profissionais então vamos embora é isso vamos embora vamos construir isso juntos gente tá bom obrigado obrigado é muito importante a fala do nosso deputado nisso e também a gente avançar nessa construção é claro que não se esvai aqui esse debate mas esse debate acontece agora a partir como o deputado falou da análise do estudo das propostas das prerrogativas do novo encontro de trazer a categoria de apresentar avaliar e continuar novamente fazendo e depurando para que a coisa vá adiante gostaria de abrir então para as participações gostaria de convidar a primeira Denise Otalora é isso? perdão é isso mesmo seu sobrenome? Otalora? então tá bom Denise Otáura Otalora ficou sem o acento aqui bom em primeiro lugar boa tarde obrigada por abrir essa casa Sueli Andrazinho acho que é muito difícil a gente ter esse lugar de fala a esteticista durante muito tempo foi discriminada e hoje a gente está num lugar aberto por vocês que a gente não tem há muito tempo então assim obrigada por estar nos recebendo a minha pergunta é para o corpo jurídico eu tenho uma uma empresa e o receio que eu tenho é o que a maioria até das profissionais liberais mesmo é com relação às fiscalizações então essa resolução número 2 da Anvisa que não pode legislar mas ela é agora de 2024 então ela é recente e quando eu li eu fiquei assim muito triste porque ela começa dizendo que nós não somos mais profissionais de saúde então ela põe lá o professor de educação física o psicólogo o terapeuta ocupacional o nutricionista e nós ficamos de fora está escrito lá e aí ela fala com relação ao responsável técnico que também nós não poderíamos mais ser responsável técnico teríamos que contratar uma dessas pessoas e lá no bojo de tudo isso eles vêm elencando o que que seria o uso cosmeceútico de alguns medicamentos que eles estão chamando toxina botulínica de medicamento embora tenha um uso dentro da estética a não ser que você coloque lá como a Marli falou no caso de quando você tem bruxismo ou algum tipo de paralisia mas quase todo mundo usa o botox para o uso dentro da estética então assim o uso do botox hoje ele é muito restrito dentro da área médica e ele é muito mais voltado para a área da estética e fala das enzimas e assim o tempo todo ele vem dizendo que aquilo ali é medicamento e não é cosmético e tudo o que é medicamento nós de dentro da estética não podemos utilizar então queria saber se essa recente agora de 2024 a número 2 eu também sou filiada assim da estética se existe algum parecer se vocês podem disponibilizar até para a gente deixar nas nossas clínicas porque se chega uma vigilância sanitária a gente não tem nem argumento eu posso dizer olha isso está sendo derrubado na justiça ou existe uma uma resolução existe um existe uma petição atravessada mas hoje a gente está numa situação que chega o fiscal a gente não sabe o que fazer até chamar um corpo jurídico e até se organizar então isso tudo muitas vezes tem custo para as empresas como a minha ou até para o profissional liberal e a minha segunda pergunta gente eu vim com tudo na cabeça sobre a homologação nós temos alguns profissionais parceiros que atuam junto com a gente então geralmente são homologados em dois lugares nos dois sindicatos hoje é a Semperbel que fazia a outra homologação e queria saber como é que a gente faz para homologar eu tenho dois contratos lá não sei como é que faz um eu sei que vem pela Sintestética se o outro eu consigo homologar com vocês queria que vocês me orientassem porque eu estou precisando homologar mais dois dois contratos gente obrigada com a reforma trabalhista a homologação ficou entre um acordo entre o patrão e o empregado o que ocorre é que a gente o sindicato laboral ainda não obteve sua carta sindical nenhum laboral do Brasil e o sindicato patronal obteve a carta a carta sindical então cria insegurança jurídica se a gente assinar um acordo coletivo não porque a a a reforma trabalhista ele eximiu homologação então essa questão do contrato de parceria tem uma lei específica que deve ser obedecida a gente tem a lei maior das relações de trabalho que é a CLT e tem as legislações especiais quando se trata de um contrato de parceria em que há uma previsão numa legislação especial é essa legislação que deve prevalecer tá e a lei de salão parceiro a 12 12 5 9 2 é então sim essa lei ela prevê que os contratos de parceria devem ser homologados ou no ministério do trabalho ou é ou então pelos sindicatos patronal e laboral o sindestético pelo fato da da Rosângela não ter do sindeterge não ter a carta sindical ainda a gente fez essa parceria com o semprebel do do Flávio e aí tem que ser feita a homologação junto a eles e junto ao sindicato aqui do sindestético sim 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 é porque é porque aí a grande questão é o seguinte a gente também já teve reunião com o ministério do trabalho inclusive com a superintendência aqui e eles dizem que isso não é relação de emprego por não ser relação de emprego eles não fazem homologação então a única saída é procurar os sindicatos e com relação a gente deixa eu fazer só um pedido porque a gente tem pouco tempo para entregar o auditório se a gente pudesse ater as discussões da mesa e as demais discussões que essa é uma discussão importante e é pesada e aí a gente pode fazer aqui no momento a gente acabou o auditório a gente pode continuar essa discussão porque é importantíssimo essa questão tá para o sindicato se ater tanto patronal quanto laboral gostaria de convidar a Adriana Gonçalves quem é a Adriana? ah está lá atrás vou pedir para a Adriana você pode se ater nos dois minutos por favor pode vir aqui a gente não cerceia a fala a gente só pede tempo não eu sou bem rápida eu falo que nem a Rosângela mas eu sou bem rápida na verdade foi na hora que os advogados estavam falando o que acontece por a gente não ter essa carta o que está acontecendo? muitos professores e professores que estão ligados a Anesco me chamaram no particular no Instagram porque eu postei que a gente ia ter essa reunião e falaram assim é podrica isso aí é falso não existe esse sindicato e tal então assim vocês como advogados até você mesmo da Anesco acho que deveria orientar bem mesmo esse pessoal porque assim não é existe é real então assim também o que a gente pode fazer quando a gente recebe um tipo de de incentivo a gente não vir porque na verdade era para estar lotado aqui mas muitos falam que a gente não existe que tipo assim não, não existe é falso Drica não bota isso na mídia então assim é sério é grave entendeu? é sério é grave mas o fato de não haver uma carta sindical ativa isso inviabiliza a gente fazer qualquer tipo de acordo a nossa intenção é proteger a categoria é por isso a necessidade da carta sindical apesar de ele ter personalidade jurídica tem o CNPJ ativo entretanto junto ao Ministério do Trabalho que é onde deve ter o nascedouro propriamente dito a gente não tem isso ainda sim inclusive inclusive você tem lá o seu site e se você for ver lá todo o andamento da sua carta está lá carta denegada você tem que tirar isso do site para ontem então doutor mas mesmo assim quer dizer que é correto eles falarem que o sindicato é falso que é fake news o sindicato não é falso só que juridicamente ele não existe ele não existe porque não tem a carta sindical ativa na verdade ele não tem carta sindical todo o processo que foi feito para o reconhecimento do sindicato junto ao Ministério do Trabalho foi indeferido eu sei mas aí fica difícil porque assim na maioria das nossas colegas segue o sindeterje e o que acontece a gente publica isso aí vão lá e rebate a gente por isso que não tem como encher auditório nenhum eu acho o seguinte só para finalizar eu acho que tem que haver um entendimento entre as duas entidades a toda categoria ela vai ficar feliz com isso esse é o motivo para eu estar aqui hoje além de defender a categoria buscar um entendimento com a outra entidade que representa a categoria com certeza e por isso que eu estou te falando era para estar mais lotado sim só que assim rebater o que eu coloquei lá como se tipo assim botar uma negativa que é falso está quebrando totalmente a nossa legitimidade quer dizer e aí a gente faz o que? a gente não faz nada cruza os braços e tipo assim o que a gente está fazendo aqui isso aqui é falso isso aqui não tem não tem legitimidade então assim a gente queria buscar trazer mais pessoas aqui mas não tem como porque pessoas influenciadoras que são pessoas da mídia derrubam isso então fica difícil então a gente vai buscar eu estou aqui gente olha só o sindicato é uma organização da sociedade civil ele está num processo de deferimento de sua carta sindical a partir do momento em que ele está no processo ele já existe e toda a luta da categoria ela é válida se ele chega ao final do processo e é indeferido o sindicato não existe ele não está no processo de indeferimento ele está no processo de deferimento da sua carta ele está no processo de o que aconteceu nós não fizemos uma publicação no jornal de grande circulação e aí nós fizemos uma nova publicação no jornal de grande circulação ratificando e quem era o ministro que estava tomando conta do ministério da parte sindical era o ministro Moro que era contra sindicatos nada passava nada passava então os seis sindicatos laborais do Brasil não tem carta estão todos com processo no ministério do trabalho e os três eu não sei o do Rio de Janeiro os dois estão com cartas vencidas e carta vencida tem que ter também assembleia geral renovação porque também é colocado como inexistente está vencido então na realidade isso é uma questão no caso o Sandro de Acute poder explicar o sindicato está constituído está com processo dentro do ministério do trabalho e a gente não pode obrigar o ministério do trabalho a expedir a carta e existe teve um escândalo há uns anos atrás que essas cartas estavam sendo vendidas as cartas sindicais e vendidas por preços assim e se a gente não tem dinheiro para pagar a publicação do diário oficial da União imagina comprar a carta sindical quer dizer o nosso trabalho Alcimário foi fundar o sindicato o sindicato foi fundado em 2007 em Niterói com o deputado Edmilson Valentim presente com 120 esteticistas de lá nós fomos colocamos o processo dentro do ministério do trabalho começou a tramitar tramitou aí quando chegou o secretário de trabalho disse que faltava esse essa publicação nós fizemos só que chegou um ponto que eu não posso tirar dinheiro do meu bolso eu já estava tirando dinheiro do meu bolso o sindicato não tem lugar para ficar você é sindicato patronal não sei como que está lá suas condições mas a categoria fica ela não sabe o que é sindicato patronal e o que é sindicato laboral nós representamos trabalhador patronal representa o capital representa o capital porque o profissional liberal é MEI é empreendedor então por exemplo as clínicas não estão dando emprego esteticista e porque não existe carta sindical a gente não pode lutar não é culpa nossa que a carta sindical não saia tudo que foi feito está lá no processo agora a Herondina ela viabilizou ir lá para reclamar da carta sindical dela ela é patronal ela é amiga do ministro eu não sou amiga do ministro do trabalho entendeu eu prefiro assim a gente chamar a assembleia fazer a publicação do diário oficial da união mas tudo isso é caro doutor o seu sindicato é patronal nossa é do trabalhador mas não é certo diretoria tirar dinheiro do bolso não é certo eu acho que a discussão não é nesse nível eu acho que a discussão é a gente ter uma análise jurídica do material e do processo e ver a partir daí como é que a gente executa essa ação para que chegue essa vitória o mais importante é essa mesa que o patronal e o laboral esteja presente dialogando porque quem ganha é a categoria independente do espaço onde ela esteja executando a sua luta Érica Trombeta e já vou convidar também Elisângela Pimentel por favor pode vir Olá boa tarde a todos Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de assisti-los porque isso para mim é uma novidade e queria fazer uma observação independente de ter carta ou não eu acredito que isso aqui deveria estar lotado acreditando ou não se as pessoas falam ou não falam que existe ou não existe tem pessoas aqui engajadas a um único propósito eu não sabia absolutamente nada do que seria dito aqui e estou aqui porque eu queria conhecê-los e saber do que ia acontecer então por isso que eu estou aqui é isso que eu queria falar mas eu tenho duas questões práticas de clínica enfim que eu acho que a maioria das pessoas aqui passam um eu estou muito engajada e o meu caminho é para dar aula em pós-graduação enfim eu tenho pós-graduação em docência do ensino superior e é um objetivo meu em dar aula e eu não sei quem pode me responder isso hoje em dia as universidades particulares simplesmente fingem que a gente não existe por mais títulos que a gente tenha enfim conhecimento técnico educacional eles simplesmente fingem que você não existe você não pode dar aula porque você não é fisioterapeuta você não é adermata você não é enfermeiro você não é enfim tudo isso queria saber assim na prática o que a gente pode fazer para isso e a outra pergunta também que é mais técnica que eu acho que você pode me ajudar feiras de estética voltadas para esteticistas sendo apresentadas por fisioterapeutas e outras classes nós não podemos comprar produtos injetáveis e aí eu queria saber assim se a gente pode pleitear isso de uma maneira mais legal enfim com lei com defesa do consumidor enfim não sei como já ouvi falar mas como não tenho aparato jurídico é uma questão que eu gostaria sim porque eu seria uma pessoa que chegaria num estande e falaria não você pode me vender sim você deve me vender porque existe uma lei assim assim então se eu tivesse esse aparato eu poderia comprar muito mais barato se eu posso comprar um produto por 50 reais eu vou comprar por 200 no representante então o meu preço sobe eu não sei se todo mundo passa por isso mas eu acho que sim deixa eu te responder a parte a parte da docência a parte da docência está estabelecida numa lei federal lei 13.643 artigo 6º inciso 1 não inciso 2 inciso 2 que diz que o esteticista é responsável pela supervisão docência auditoria está lá professor você agora nós queremos saber como é que tira esse povo da faculdade da faculdade notificando a faculdade e tudo vai depender dessa lei que o deputado Andrezinho vai alterar porque é nela não vai determinar o que é injetável o que é invasivo e vai colocar a nossa lei no estado do Rio de Janeiro nós vamos dar um grande salto então existe uma lei que já me dá esse direito mas a gente não pode obrigar a universidade privada é porque elas acham que elas podem sei lá o que elas acham elas precisam ser notificadas essa é a questão se a gente recorre ao ministério público do trabalho porque a gente está perdendo emprego nas universidades privadas mas esse direito está na lei e essa questão do injetável somente essa lei do estado vai nos dar essa definida boa tarde a todos meu nome é Elisângela e eu quando chegou no ano de 2009 eu fui até a minha faculdade também fiz a formação fui para o meio privado e eu tive uma promessa e eu fui através de um sonho e esse sonho ele foi se desfazendo conforme a gente foi vendo a realidade que cada uma de nós que estamos aqui presentes na nossa categoria sou agradecida primeiramente a Deus mas também temos a nossa representante aqui agradeço a mesa mas a Rosângela não sou advogada mas isso aí a gente tem que dar mérito porque foi a única pessoa que se preocupou com a gente no período que a gente estava perdida a gente sabe muito bem que existem muitos congressos que querem vender mesmo produtos caríssimos como a nossa irmã a nossa colega que falou e todas vocês então eu estou aqui para reforçar que ela trouxe os simpósios para a gente até mesmo trazendo para a gente as novidades que os cursos aí fora estão trazendo especializações caríssimas que são oferecidas para todas nós as outras formações também que estão indo para a área da estética o valor é diferente do nosso quando a gente vai pedir informação sobre o curso qual é a sua formação eu sou formada estou na área da tecnologia mas esse curso para você vai ser valor x ou então também não oferecido para você e a gente sabe tão quanto as outras formações então eu estou aqui para reforçar estou aqui para também fortalecer a nossa causa agradeço a mesa eu moro em Campo Grande e vocês sabem que é pertinho e vim aqui para reforçar eu estou com uma colega que se formou comigo que é a Vanusa ela está quietinha no cantinho dela e nós temos amigas nossas que se formaram estão indo para Portugal porque aqui no Rio de Janeiro a gente não está tendo campo para trabalhar nós temos aqui possibilidades infinitas mas a gente não está tendo campo para trabalhar porque quando a gente chega dentro de uma universidade apresenta a nossa formação é para o fisioterapeuta dar aula para o esteticista é o biomédico que está dando aula para o esteticista e a gente vai se sentindo diminuído e a gente não quer isso para a nossa categoria eu lembro agora no período que a gente precisou tomar a vacina nós não fomos incluídas a minha formação foi com a faixa verde eu fui formada pela faixa verde como área da saúde mas quando eu fui usar o meu diploma para tomar a vacina eu fui impedida de tomar a vacina e a gente precisou também trabalhar mas a gente teve que entrar de frente a gente não tinha condições de trabalhar mas a gente sem vacina a gente teve que trabalhar agradeço a oportunidade a vocês e estou aqui para fortalecer a causa contem comigo só uma é um esclarecimento talvez possa ajudar eu vejo com duas frentes que a gente pode trabalhar essa questão da docência que a Erika trouxe no plano a médio prazo que é a luta que está sendo estabelecida que é a questão da reserva do mercado legal para poder fazer com que as instituições privadas que hoje estão trabalhando com essa graduação que é o tecnólogo elas contratem os profissionais que são especializados e certificados com diploma graduação e portanto tem todo o direito com o lado senso inclusive para poder lecionar isso vai ter que ser infelizmente a médio prazo que vocês estão lutando para ser reconhecido como uma área de saúde enquanto isso não foi estabelecido vocês evidentemente ficam que a gente chama no hiato jurídico no caso acadêmico de escolha e a Rosângela colocou de uma maneira clara que não tem como obrigar a instituição portanto ela está amparada ela está em uma zona de conforto legal ela não vai contratar vocês como profissionais para poder lecionar mas existe para imediato uma situação chamada o seguinte é que é o curso de extensão o curso de extensão universitário então por exemplo eu vou conversar com a Rosângela e vou lançar isso para vocês mas isso é outra coisa a gente primeiro está falando para a questão de lecionar de imediato me parece que vai ser discutido portanto essa questão por isso que eu estou colocando de curto para médio prazo para que a lei seja aplicada vai se trabalhar essa situação com as instituições privadas para que haja o que? que essa reserva de mercado que eles estão fazendo com as outras profissões para poder selecionar a estética especificamente isso seja e a gente consiga tirar essa obstrução isso está sendo feito o que eu estou colocando é que de imediato existe algo muito interessante que a gente já pode fazer de agora que é que é o por exemplo o que eu estou escutando dela é uma coisa muito é que a gente não precisa fazer essa volta toda é o curso que a gente chama de extensão na UERJ por exemplo vou te propor isso na UERJ a gente pode abrir um curso de extensão especialista em estética contratar algumas profissionais inicial para o primeiro o primeiro turmo a primeira turma é um curso livre é um curso livre é um curso com certificado UERJ em suma eu vou já assumo o compromisso que eu trabalho na coordenação da área de extensão da UERJ assumo o compromisso de coordenar esse curso academicamente quer dizer eu tenho todo um cabedal de jornada acadêmica que legitima portanto essa coordenação e a gente monta um curso já de imediato que tem uma temática que atrai muita gente e que consiga uma inscrição expressiva uma inscrição expressiva e aí a gente entra no mercado entra no mercado de uma maneira incisiva e mais como é o UERJ como é o UERJ a gente pode pensar até no curso gratuito a gente cobraria somente a parte da matrícula não a certificação é gratuita é o UERJ a certificação da UERJ na extensão é gratuita a gente cobraria somente somente a matrícula uma matrícula simbólica para pagar basicamente os cursos operacionais administrativos da equipe e a gente ainda ofereceria um curso de extensão com certificado da UERJ gratuito aí as universidades privadas e as faculdades privadas vão pensar bem mais rápido do que a lei se vale a pena ou não trabalhar com o recorte do PCL é uma proposta vou passar um plano de trabalho para você isso vai ser um grande negócio inclusive agregado ao sindicato com o mandato a gente meninos eu sei a proposta a proposta é óbvio que ela está dentro de uma cadeia de uma cadeia econômica de negócio é óbvio que eu estou vendo porque o que eu estou colocando é disputa de mercado André a gente já sai daqui sim vou falar das empresas deixa eu só encerrar e se eu conclui por favor gente olha só nós estamos organizando então a gente também precisa organizar no horário a gente tem que ter responsabilidade senão a gente pode não conseguir novamente a casa não adianta a gente ter ganhos e depois não ter outros ganhos eu quero pedir desculpa a Carla Andréa Marjoriana a Cristiana Tucci e a Suelen Machado que eu vou cercear a palavra tá me perdoe Andrezinho também quero dizer que o Conem está aqui presente junto com o seu representante nacional Alciberto tá e é exatamente isso a gente já sai com algum ganho aqui da própria casa da escola da Leste eu vou deixar a palavra para a Rosângela finalizar e o outro sindicato deixa eu só falar que a Marjorie queria muito falar sobre os técnicos em estética que são importantíssimos nós estamos aqui falando dos tecnólogos mas eu quero dar esse tempinho Marjorie assim um minutinho porque ela representa aqui esse segmento que o sindicato representa que são os técnicos em estética e eles têm uma importância muito grande e não estão esquecidos não tá primeiramente obrigada eu já acompanhei o evento de vocês há muitos anos atrás em São João de Meriti eu ainda era graduanda e hoje eu tenho esse espaço sim como eu sou professora eu tenho até um bordão da Estética foi uma dificuldade muito grande trazer o público do técnico porque hoje em dia tá existindo uma toxicidade entre os próprios profissionais tecnológicos então em alguns momentos existe uma soberba muito grande de nomenclatura e não pode acontecer porque isso aqui realmente era pra estar muito cheio eu fui trabalhando durante a divulgação te agradeço fielmente porque eu mesma dentro de alguns eventos quando eu publiquei até te falei hoje de manhã que derrubaram a minha publicação porque a gente precisa incentivar as pessoas que estão vindo do pequeno porque se eu sou uma supervisora técnica eu tenho que respeitar quem eu vou estar fiscalizando o técnico tem todo apoio eu falo isso todos os dias dentro dos cursos eu não sou professora somente da técnica em estética como de graduação também e ao tempo inteiro tenho alunas ali presentes eu falo com elas o quanto elas são importantes e se a gente não mostrar essa importância pro técnico também como que a gente vai lutar essas cadeiras eu só quero te explicar que esse encontro a gente chamou do tecnólogo pelo movimento isso o movimento abrange todos os tecnólogos e foi isso que eu fiz o tempo inteiro mas eu deixei bem claro que o Sindeterge é o sindicato dos técnicos e dos tecnólogos e eu como professora eu sou uma professora de cursos de estética avançada e eu sou professora de cursos livres onde eu falo o saber ele é livre então precisamos de nós tecnólogos explicar isso pra eles que nós precisamos deles e eles precisam da gente e essa somatória só vai fazer a gente vencer e eu estou junto com vocês e agradeço fielmente a oportunidade de vocês e a clareza de entendimento pra gente também você é de que região? eu sou daqui de Caxias dessa questão eu quero mesmo é o meu conselho eu acho que todo mundo quer isso o conselho porque eu como professora estou cansada de ouvir o que as colegas estão falando sim com muito orgulho a minha aluna abraçou a causa porque está muito complicado eu como uma professora lecionar mas eu não tenho as substâncias para fazer e estética vou falar pra vocês a estética se vence com isso aqui com conteúdo mostrando pra eles que nós somos profissionais da saúde sim e não é brigando discutindo é mostrando a nossa inteligência inteligente a gente mostra no argumento conversando eu sofri um desmerecimento na escola que eu leciono uma pessoa se portou com cartão e falou toma meu cartão pra você atuar já que você não pode atender e eu conversando na classe eu expliquei que sim então agradeço fielmente a oportunidade que vocês estão dando pra todas nós e tenho certeza que a próxima isso vai lutar e eu me comprometo junto aos empresários a conseguir insumos e os equipamentos pra essa extensão universitária na UER gostaríamos também de agradecer gostaríamos de agradecer o Luiz Carlos Hereda que é do movimento nacional de tecnólogos que gravou um vídeo mas infelizmente a gente não vai poder exibí-lo nesse momento mas ele vai ser colocado na TV Alerjus já está esse combinado e também professor a gente disponibiliza o Instituto Brasileiro de Gestão de Políticas Públicas pra ser também uma instituição apoio nessa extensão assim concluímos nosso primeiro encontro de tecnólogos muito obrigado a presença de cada um dos senhores e das senhoras e vamos adiante com as nossas organizações obrigado vamos fazer uma foto coletiva por favor vamos tá legal O que é isso?